Emoções de um domingo de decisão no Rio, em grande parte do Brasil você já se acostumou. A Globo vai sempre te colocar nesse clima, trazendo pra você o que há de melhor no esporte brasileiro. A galera aí fazendo o cafezinho com o nosso Escobar, que é uma das atrações do Globo Esporte aqui pro Rio. É isso aí, discutindo os assuntos no fim de semana. Equipes escaladas definidas, vamos confirmar as escalações de Vasco e Batafogo, começando pelo gigante da Colina, o Vasco de Martins Silva, número 1. Na defesa ainda o Madison, 2, Luan, número 4, Rodrigo, 3 e Cristiano, número 6. Os dois volantes pro Vasco são Serginho, número 8 e Pinhasu, número 5. Os três jogadores que jogam atrás do centroavante são Júlio Santos, 7 pela direita, Marcinho, número 10 e Dagoberto voltando a ser titular do time depois da contusão com a número 11. E o Gilberto é o homem de área na escalação escolhida pelo jovem técnico Doriva, aquele que busca o bicampeonato, né? Ele atualmente é o campeão paulista pelo Ituano. Aí o Doriva. Vamos agora confirmar a escalação do Botafogo de futebol e regatas, o glorioso. Daí com o sonifome tradicionalíssimo. Botafogo tem Renan, número 1. Gilberto, lateral direito, número 4. Renan Fonseca, número 3. Diego Giareta segue na zaga, número 2. E Thiago Carleto, número 6. Marcelo Mato, 5. E o William Arão, número 8. São os volantes, os sistemas são muito parecidos no sistema de jogo. Aí três jogadores, Fernandes, número 11. GG, com a número 10. Começa jogando hoje nessa função ali atrás do centro-amante. E o Rodrigo Pimbão, número 7. E o Bill é o homem de área, o homem encarregado de incomodar os jogueiros adversários. O Renan Simões que você vê aí, dota a sua experiência com trabalhos realizados em diversas partes do mundo, tendo a responsabilidade de conduzir o glorioso. A arbitragem para o jogo desta tarde, o primeiro da final. Aí está o Luiz Antônio Silva Santos. Ele tem o Wagner de Almeida Santos e o Silberts faria-se skin como os assistentes. Tudo pronto aqui no Maracanã para que a bola possa rolar. Está tudo pronto para começar no Maracanã. Estamos no horário para que a bola possa rolar neste jogo que abre a decisão do Campeonato Estadual. Um domingo tão especial para nós que trabalhamos na TV Globo e para nós brasileiros que temos a TV Globo, como a nossa companheira do dia a dia, dos nossos passos diários, no entretenimento, na notícia, nas emoções, nas frustrações, trazendo aquilo que acontece no nosso país, no cotidiano do nosso povo. Tudo pronto. A galera se vê no telão e vai se divertindo aqui no Maracanã. O abraço dos dois técnicos. Sem dúvida é sempre um momento legal, um momento que prega o jogo limpo. Estamos aqui como adversários e não como inimigos. Tudo pronto para começar na decisão no Maracanã. Luiz Antônio Silva Santos dá o ok para um lado, ok para o outro. O Botafogo vai ficando à esquerda do seu televisor, o Vasco à direita. O Vasco todo de branco hoje. O Botafogo com a sua camisa listrada, os calções negros e os meões cinzas. Autoriza Luiz Antônio Silva Santos. Está valendo o título, Carioca, de 2015. Começa! Botafogo e Vasco para você. Arão já fez o levantamento. Fechou GG no primeiro instante. Martins Silva fez a defesa. Com 20 segundos o Botafogo teve uma grande chance. Fernandes experimentou e agora o GG pegou de caigota e jogou sobre o gol. Olha o Martins Silva o que fez. Vamos ver quem cabeceou. Foi o Bill, né? Olha onde vai a bola. Martins Silva. O toque do Bill e o Martins Silva. O bala não foi forte, é verdade, mas foi lá no alto. E o goleiro uruguaio que joga com o azul da Celeste Olímpica da Seleção Uruguaia. Uma homenagem ao seu país e com a faixa transversal. Hoje, por sinal, é o dia do goleiro. Martins Silva representa bem os goleiros. Exemplo do Renan. Reserva imediata do Jefferson, goleiro da Seleção Brasileira, que está se recuperando de uma artroscopia, que pode até voltar domingo que vem. Eu estou aqui com o Júnior, com o Juninho, com o Arnaldo César Coelho. São os nossos comentaristas. E você vai entrar com as informações, com as opiniões do nosso time, ao longo da transmissão desta tarde. Serginho tocando de cabeça. Vai chegando o Júlio do Santos. Aí toca lá na direita. A bola chega ao Madison. Arnaldo César Coelho, Luiz Antônio Silva Santos. Depois de tanta discussão sobre a arbitragem, é um homem que tem a responsabilidade de conduzir os destinos do primeiro jogo, Arnaldo. Boa tarde a todos. Parabéns a todos pelos 50 anos da Globo. É uma satisfação, numa decisão dessa, você vê um árbitro experiente. Mas, ao mesmo tempo, preocupado. Porque o Luiz Antônio, mais conhecido como índio, quando ele quer aparecer e procurar problemas, o jogo não termina bem. Vamos esperar que hoje ele não crie caso, não crie problema. Primeiro jogo de uma grande decisão, que são em dois jogos. Vai jogando o Vasco mais uma vez com o Marcinho. Pela direita passa na velocidade o Madison. Tem sido, talvez, a melhor opção ofensiva do Vasco. O ataque lá pela direita. Madison cruza para a Dagoberta. A bola voltou. O Cristiano experimentou e jogou sobre o gol do Renan. Aí o Cristiano tem sido um lateral mais contido em relação ao Madison. Júnior e Juninho Pernambucano são os comentaristas da Globo. É sempre um momento de decisão, um componente emocional que se leva muito em consideração. O Vasco está em uma fila maior. O Matafogo vem conquistando títulos nesses últimos anos. E a sétima final em 10. Pergunto, Juninho, no caso do Vasco, será que aumenta um pouco esse peso? O lado emocional pesa pelo fato do time não ganhar um título desde 2003? Luiz, eu acho que não. Eu acho que é uma oportunidade para esses jogadores voltarem a fazer o Vasco ser campeão. Já que o time já vem nessa fila há um bom tempo, eles têm a oportunidade de marcarem a história e ficarem com a foto da conquista do título. Claro que o time nunca esperava, o clube não esperava passar tanto tempo sem ganhar. Mas para esses jogadores que aí estão, é uma grande oportunidade. O Botafogo tem a falta. Você vê o Gegê, inclusive para evitar uma leitura da Bialy, ele bota a camisa na frente da boca. O Gegê foi lá, ajeitou. E o Carleto, que pega muito forte de pé esquerdo, também está próximo da bola ali para a cobrança. Dá falta a favor do time do Botafogo. Será que o Carleto vai para uma jogada de bola cruzada? O Renan Fonseca, que vai bem pelo alto, vai lá para a correria. Também vai o Bil, centroavante, grandalhão. O Gegê passou pela bola, o Carleto bateu. Direto o Martins Silva em caixa firme. O Júnior, o Botafogo joga com a vantagem de dois empates. Bom, pelo comecinho do jogo, o Botafogo tomando a iniciativa. Mas isso deve ser levado em consideração? A que altura não deve? Como é que você entende isso, Júnior? É, inicialmente o Renan já armou uma jogada, né? Para que ele pudesse ter já uma primeira oportunidade, como realmente teve lá. O time do Botafogo, Luiz, foi muito equilibrado durante todo o campeonato. É uma equipe que realmente foi até surpreendente, porque tem uma equipe formada por jogadores novos que chegaram. O Renan fala uma coisa muito interessante. São jogadores com fome e com sede. E por causa disso fizeram realmente uma grande apresentação durante todo o campeonato. Só que você precisa fazer isso também na final. Fernandes tentando a jogada com o Bil. Luí Lianão se movimenta do lado direito. Também se apresenta o Gilberto. O Gilberto para o Marcelo Matos. Boa jogada. Recebeu o Fernandes quando ele for olhar para a bola. Para preparar a jogada, ele acabou desarmado. Chegou o Luan, fez o corte. Bola volta de novo com o Bil. Bil para o Fernandes. Recuperação é do Marcinho. Marcinho toca no Júlio dos Santos. Mais atrás para Serginho. Serginho lá atrás para o Martinsilva. Há um chutão lá para o ataque agora buscando o Gilberto. Recuperação do Botafogo. Gegê botou na esquerda para Rodrigo Pimpão. Pimpão é marcado. Pressão do Serginho. Rolou para o Carleto. Tentou o cruzamento. Chega Luan para fazer o corte. Ela vai voltar do lado esquerdo. Gegê tentou uma fichadinha. Foi o Marcinho. Aí Serginho domina para o Vasco. Entregando para Dagoberto. A principal contratação do Vasco para a temporada. Entregou para o Júlio dos Santos. Guinha azul. De novo lá para o Dagoberto. Aí tentou jogar. Deixadinha para o Júlio dos Santos. E quando o chão está marcada a falta. Sobre o Júlio dos Santos. O Carleto está fazendo sinal de positivo ali. Vamos ver como foi a chegada. O Giareta que fez a falta. De novo. Arnaldo para você. Olha. Na direita. Dagoberto. Tentou o cruzamento. Para o Marcinho. Não tocou legal não. Para você foi falta aquele lance lá Arnaldo. Falta. Chegou empurrando. Bem marcada a falta. Gilberto sai jogando o Botafogo. São os primeiros movimentos do Maracanã. Domingo de decisão. Várias decisões pelo Brasil. Marcinho roubou. Tentou a jogada para o Gilberto. Acabou desarmado. Marcelo Matos recupera para o Botafogo. Deu um corte. Ganhou bem do Guinha azul. Aí faz o passe lá na ponta esquerda. Buscando o Rodrigo Pimpão. Aí domina o Rodrigo Pimpão. Recuperando a condição de titular no Botafogo. O Pimpão fez o levantamento. Vai subindo o Bil. Não alcança o Rodrigo. Expertamente ficou ali junto com o Bil. Não permitiu que o Bil tivesse liberdade ao subir não. Eles acabaram se chocando no alto. Marcinho para Guinha azul. O ritmo é muito forte no início. Os dois times optaram por começar o jogo assim. É um risco, mas vale a pena. Dagoberto. De novo no Marcinho. Marcinho domina. Dagoberto faz a filtração. Gilberto também se desmarca. Ele toca no Júlio do Santos. Levou para o pé direito. Experimentou. Jogou sobre o gol. Nós temos os reservas para mostrar para você aqui. Aqueles que no Campeonato Estadual do Rio nós temos o limite de sete jogadores no banco. Enquanto você vai revendo o chute do Júlio do Santos. Então os reservas à disposição do técnico Doriva do Vasco são os seguintes jogadores. Olha o Chaves, número 12, o goleiro. O Anderson Salles que é zagueiro. O Lucas que é volante. O Bernardo que é meia. O Rafael Silva que é atacante de lado de campo. Da mesma forma o Iago. E o Tales, homem de área, número 18. São os reservas do Vasco da Gama para o jogo desta tarde. O bloco de cabeça foi o Duruan. Ela vai caindo no meio com o Gegê. Gegê trabalhando. Boa bola. Para o Thomas. Perdão, para o Fernandes. Cruzamento do Carleto. Para o Rodrigo Pimpão. Ela voltou para o Gegê. O Gegê ganhou a condição tanto do Diego Jardel quanto do Thomas. E sai jogando. Foi a escolha do Elvis que se machucou. Evidentemente o Elvis vinha jogando ali. Barrando esses dois nomes que se tem a pouco. E agora falta uma primeira falta mais forte do jogo. Tem o primeiro cartão. Veja a entrada do Carleto. O Juro do Santos caiu. Saiu rolando. E o Índio tomou a decisão de punir. Arnaldo. Merecido o cartão amarelo. O Carleto estava no ataque. Não tinha que dar esse tipo de carrinho. Deu um carrinho perigoso. E a regra é clara. Cartão amarelo. Para o Thiago Carleto. Cartão amarelo. Lateral esquerdo do Botafogo. Luiz. Diga Galindo. Sobre essa intensidade da qual o Juninho se referia. O Doriva fechou quatro treinamentos durante essa semana no Vasco. Mas conversou com a gente antes do início do jogo. Dizendo. É preciso ter cuidado com a blitz do Botafogo. Blitz que o Botafogo fez na segunda partida. No primeiro tempo. Da semifinal contra o Fluminense. E deu certo. É verdade. Só que o time acabou aos frangários fisicamente. 20 minutos no segundo tempo. Vários jogadores com câimbras e tudo mais. Ali havia uma necessidade né Galindo. Porque o time tinha perdido. O time do Botafogo tinha perdido o primeiro jogo para o Fluminense por 2 a 1. E precisava ganhar para levar para os pênaltis. Ou por dois gols de diferença naquela altura para se classificar. E foi o que acabou acontecendo. Levou a decisão para os pênaltis. A decisão da vaga. Sai jogando o Diego Giareta. Na esquerda Carleto. Gegê se aproxima. Ele prefere tocar mais atrás no Giareta. Passamos de nove minutos de bola rolando. Primeiro tempo. Maracanã. Está começando a decisão do Campeonato Carioca. Gilberto tentou pelo meio. Chegou o Gegê. Sofreu a falta. O juiz está marcando a falta que favorece o Botafogo. Já cobrou curtinha. Gegê. Movimentando o Fernandes. Rodrigo Pimpão. Devolveu para o Gegê. Foi dominar. Chegou bem o Guinha Azul. Recupera. Pressionou o Fernandes. A bola espirra. Vai no Gegê. Toca no Carleto. Marcelo Matos. A bola tocada na esquerda para o Gegê. Adiantou para o Bil. Bil fez o domínio. Rolou mais atrás. Vai tentar o chute o Fernandes. A bola espirra. Volta no Gegê. O corte do Júlio do Santos. Atrás para o Madson. O Madson faz o levantamento. Tentou uma casquinha ali. Mas o jogo já está parado. A falta sobre o Marcinho. Foi marcada pelo Luiz Antônio Silva Santos. O índio. Como é conhecido. O juiz da partida. O Vasco vem com o seu jeito clássico de jogar também Luiz. Nesse início. Que é marcar forte. E vai no lançamento do Luan. Agora para o Cristiano tentar achar os laterais. Algumas vezes que eles sobem. Mas a marcação sempre. O fator principal desse time do Vasco. Você vê que a parte reservada. A torcida do Vasco. Aqui à direita. Das tribunas. É praticamente lotada. Os ingressos ali foram esgotados. Vai o Cristiano para fazer a cobrança do lateral. Arremessando. Chega Júlio do Santos. Ele protege. Domina. Tenta a devolução para o Cristiano. Será que ele chega? Se esforçou. Não chegou. E está marcado o tiro de meta. Bom. Vamos então aos reservas do Botafogo. A disposição do técnico René Simões. São eles. Elton Leite o goleiro. Alisson que é zagueiro. O Ayrton que é volante. Diego Jardel que é meia. Thomas que também é meia. Thomas Bastos. Henrique 17. Sassá 18. Ambos atacantes. Henrique às vezes mais de área. Mas joga na beirada se for preciso também. Não é a dele. E o Sassá joga do lado do campo. Jogador de mais velocidade. Foram as escolhas do técnico René Simões. Caiu o Renan Fonseca. Dentro passa em profundidade para Rodrigo Pimpão. Chegou bem o Madson. Aí a bola volta. Serginho recuando de cabeça lá para o Martin Silva. Saiu jogando com o Serginho. Este é Júlio do Santos. O Paraguai recua para Luan. Mas a bola chegar ao Rodrigo. Os mais experientes do time do Vasco. Tem feito um grande campeonato o Rodrigo. Mas desde o ano retrasado no Goiás. O ano passado no próprio Vasco. O Rodrigo sempre que chamado. Deu conta do recado. Guinha Azul. Passe errado do Guinha Azul. Recuperação do Gegê. Ele tocou no Fernandes. Fernandes ajeita para o Bil. Bil protege. Deu uma clareada. Ficou com a frente poluída. Está distante para tentar o chute. Arrumou para o Gilberto. Pimpão. Faz a infiltração. O tocado da bola para o Bil não domina. Passe vai sobrar com o Madson lá na direita. Júlio do Santos. Atrás para Luan. Deu aquela despachada. Gilberto vai sumindo. Com ele o Renan Fonseca. Bola volta Serginho. De cabeça ajeita para Marcinho. Mas a bola chegar ao Júlio do Santos. Outra vez Marcinho. Carleto vem na marcação. Marcinho toca no Júlio do Santos. Outra vez o Madson. Adiantando para Serginho. Serginho recebe. Devolve para o Madson. Chegou o Carleto. Se antecipou. Mas o Indio está marcando a falta. O Marcinho está reclamando. Provavelmente talvez de uma punição. Mas o Indio esperou a jogada prosseguir. Voltou atrás e marcou a falta. Quando percebeu que não haveria uma vantagem mais clara. Ou estou interpretando errado, Arnaldo? Está certo. Marcelo Marti se precipitou. Em vez de cercar, chegou atrasado e fez a falta. Bola levantada para o Renan. Dagoberto recebeu. Que lindo lance do Dagoberto. Um chapéu e a finalização. Jogou à esquerda do gol do Renan. De novo. Dagoberto dominou. Chegou o Giareta. Tomou o lençol. E batou no peito. E bateu bonito. Que lance, rapaz. O Roberto Dinamite fez o maior atireiro da história do Vasco. Fez um gol com o chapéu. Osmar Guarneli. Nessa trave, por sinal. E tivemos alguns outros gols com o chapéu. Lembro do Dodô. De fora da área. Um pelo Santos em Porto Alegre. E um pelo Fluminense. No jogo de Libertadores. Nesse gol também. Esse gol tem algo especial. Luiz, mas o Giareta foi como juvenil. A bola estava dominada para o Dagoberto. Sabendo que é um jogador de habilidade. Tentar roubar essa bola de primeira. Agora você corre o risco de realmente passar por essa vergonha. Toma a iniciativa de novo o Vasco. O jogo vai se mostrando movimentado nesse começo. A presença do Dagoberto, Luiz. A gente já percebe que ele não aguenta jogar pelo lado esquerdo o tempo inteiro. Então ele vai fechar sempre para participar da jogada como ele fez nesse lance. E aí o Cristiano talvez consiga aparecer um pouco mais no jogo no setor ofensivo hoje. Júlio dos Santos. A bola para o Dagoberto. Giareta assustado. Depois de tomar aquele lençol, aquele chapéu, chegou tocando para a lateral. Está ali o Diego Giareta. Tem sido um jogador importante nessa composição de elenco do Botafogo. Lá pela direita. Perdão, Júnior. Não, eu ia dizendo isso. Principalmente quando ele jogou no meio, né? Renan vai saindo exatamente. Quando ele foi de volante, foi chamado ali. E muito bem. E muito bem mesmo. Fez boas partidas. E aí ganhou a confiança, né? Como o Roger Cavallo está machucado. O Alisson é um garoto. O Renan acabou optando pelo Giareta na zaga. Bill. Marcado por dois. Protegeu bem. Trabalhou com o Rodrigo Pimpão. Tentou o levantamento buscando o Fernandes. A bola voltou no Arão. Tentou a jogada para o Fernandes. Rolou para o Pimpão. Bateu para o gol. A bola vai voltar para o Gilberto. Tentou virar na direita para o Bill. E é só a lateral que favorece o time do Vasco da Gama. Câmera 360 em ação. Primeiro lance do jogo. A nossa 360 já vai mostrar como foi. Olha, dividida. Vai subir ali. E o Bill que não subiu tanto. O Bill foi mais esperto. Veja, o Luan e o Rodrigo estão na jogada. Ele toca de cabeça quase que parado no chão, né? E o Martins Silva estava muito atento. Foi lá no alto para tocar. E você vendo o lance pelos diversos ângulos que a câmera 360 traz para você. Espetáculo. E como você falou, Luiz. Se sai mais forte a cabeçada, seria mais difícil a defesa. Júlio dos Santos. O clube sempre apostando nas inovações. Trazendo o melhor que a tecnologia pode oferecer para você nas transmissões esportivas. Bola para o Cristiano. Dominando ali na esquerda. Mais atrás agora é o Dagoberto quem recebe. Veja aí o Dagoberto. Trabalhando, entregando. Boa bola para o Marcinho. Marcinho tem o Dagoberto se movimentando. Preferiu atrás agora no Guinha azul. Serginho está ao lado dele. Mas a bola chegar ao Serginho. Na direita vai Júlio dos Santos. Para o Mattson. A bola é boa. Mattson domina. Dagoberto e Gilberto na boca do gol. Mattson foi no fundo. Cruzamento para o Gilberto. Subiu o Renan e tirou. Bola volta no Guinha azul. De cabeça para o Cristiano. Devolução, Cristiano. Recebe na esquerda. Tenta a jogada individual. Foi para o chão. Acabou perdendo. Foi na bola o GG. E já tem o pimpão, hein? Livre do lado esquerdo. A bola não foi na frente. Por isso, interrompeu um pouco a velocidade do contra-ataque. Veja aí o pimpão. Carneto passa do lado esquerdo. O recuo foi para o GG. Bills se movimenta. Marcelo Matos. Mas a bola chegar ao Fernandes. Agora tem Gilberto do lado direito. Domina o Gilberto. Vai para cima da marcação do Cristiano. Levou bem. Tentou a jogada para o pé direito. Adiantou. Forçou. Foi para o chão. Martins Silva ficou com a bola. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G. Faça acontecer. Vai jogando o Vasco. 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo aqui no Maracanã. Falando que o Botafogo joga por dois empates. Porém, não joga por uma vitória e uma derrota pelo mesmo placar. São dois empates mesmo, né? Não é uma vantagem de empatar o duelo. E aí, no caso, perde por um a zero. Vence por um a zero. Não. Nesse caso, pênalti. Como já aconteceu nos confrontos contra o Fluminense. E aí, a falta sobre o Dagoberto, marcada pelo Luiz Antônio Silva Santos. Dá demonstrações de que vai ter controle do jogo. Já já o Arnaldo fala, porque o Dagoberto já tentou botar para o Gilberto Renan. Fonseca sai jogando para o Botafogo. Está se comportando dessa forma, Arnaldo? Até agora, está controlando o jogo. Fernandes botando para Rodrigo Pimpão. Veja aí o Pimpão. Tentou o levantamento para o Bil. Rodrigo acompanha. Martins Silva foi lá para fazer a defesa. Luiz, você vê, as duas equipes têm características diferentes. O Vasco trabalha mais a bola. Não vai para o ataque, a não ser quando tem espaço, uma roubada de bola do adversário, para chegar lá. E o Botafogo faz o contrário. O Botafogo acelera o jogo quando rouba a bola para aproveitar a velocidade dos seus homens de frente. Essa falta de velocidade foi marcante no Vasco durante toda a competição, né, Júnior? Por isso que um time que fez 32 gols, apenas 9 de bola rolando. Então ele continua com essa obediência tática. Espera o erro do Botafogo. Giareta falhou. Júlio dos Santos bateu por cobertura. Que chance! A bola em profundidade. O Júlio dos Santos acreditou numa possível falha do Giareta. E você vai ver que, olha, o Rodrigo botou a bola. Kikô enganou o Giareta. E o Júlio dos Santos, ele escolheu tocar por cobertura. E eu não falava esse tipo de erro, não, hein, Luiz? Não eram erros individuais graves assim. O Vasco faz a marcação e quando dá, acelera. Nessa bola foi um erro no lançamento, no erro do Giareta, que não fez a leitura correta. Uma belíssima chance para o Vasco fazer uma zero. Quatro finalizações para cada lado no jogo até aqui. Com 19 minutos do primeiro tempo. Bola para o Bil, ele e o Rodrigo. Na outra ele ficou reclamando o Rodrigo. Luan recuando para o Martim Silva. Bola, repito, a camisa azul é uma homenagem à Celeste, à Seleção Uruguaia. Sai jogador na esquerda agora, Cristiano. Bola tocada para o Guinha Azul. Chegou para fazer o corte o William Arão. Recuperando para o Botafogo, adiantando para o Bil. Ele e o Rodrigo, melhor para o Rodrigo. No meio, dá goberto. Bola para o Júlio dos Santos. Que corte do Júlio dos Santos. E que bola para o Madson. Madson domina. Gilberto vai para a boca do gol. O Madson tentou acreditar na velocidade, rapaz. Foi parar lá fora. Teve negócio de ombro. A gente vê de novo como chegou o Giareta. E o Arnaldo analisa para a gente. Jogada normal. Não houve nada. Segue o jogo. Tiro de meta. E neste momento, Luiz Antônio Silva Santos para o cronômetro. Tempo técnico aos 20 minutos. Globo, a gente se liga em você. Brama, o sabor de ser mais. E no clima da decisão, correndo o Maracanã. A Fernanda Gentil está pedindo passar até algum ponto do Maracanã. Alô, Fernanda. Luiz Roberto andando por aqui. Encontrei uma figura queridíssima no futebol. Joel Santana, tudo bem? Joel, rapidinho, o que você está analisando do jogo até agora? Muito bom, equilibrado. As duas equipes jogando para frente. O Botafogo começou um pouquinho melhor. Mas ainda não tem uma supremacia. O jogo vai ser bom. Beleza. Obrigada, Joel. Com tantas cadeiras por aqui. Prefere assistir em pé. Luiz diz ele que não perde esse costume, não. Daqui a pouco eu volto com outros convidados aqui no Camarote. Maravilha, Fernanda. Futura mamãe Fernanda, brilhando, inclusive, ontem no especial dos 50 anos da TV Globo. Circulando pelo Maracanã. Agora, internautas que participam das transmissões da Globo, enquanto você vai curtindo aí momentos do jogo, né? Na super câmera lenta da Globo. Os internautas que mandam as suas perguntas, enfim, participam do Fala Torcedor. Quem tem mais qualidade técnica? Gilberto ou Bil? É a pergunta do Alexi, de São Gonçalo. Valeu, Alexi. Obrigado pela participação. Aí estão os dois centroavantes. E eles têm estilos diferentes mesmo. Não é difícil, Luiz, de responder. O Gilberto, é claro. O Gilberto tem muito mais técnica do que o Bil. O Bil fez a sua carreira na força física, no faro de gol. Não é um desmerecimento, é uma característica. O Bil, ele é forte e utiliza o corpo o tempo inteiro para fazer os gols. O Gilberto, ele é capaz de driblar. Não que o Bil não seja, mas não usa tanto recurso técnico como o Gilberto é capaz de usar. E aí, Júlio? Não é mais finalizador, né, Luiz? O outro pode executar uma função diferente, que é voltar a cair pelos lados. Dificilmente você vai ver o Bil caindo pelos lados, mais centralizado. Luiz, um detalhe sobre o Bil. Ele aproveitou o tempo técnico para pôr uma chuteira com travas de alumínio. Tirou a trava de borracha e pôs de alumínio. Pelo jeito, está difícil ficar em pé em campo. Sobre o Gilberto, Luiz, 11 jogos, 8 gols. Aquele que estava escondido lá em Toronto, no Canadá, que o Vasco achou para se tornar artilheiro do time na temporada, Luiz. E o Bil tem 6 gols no Campeonato Estadual. E 9 na temporada. Gilberto. Dagoberto se esforçou, não alcança a bola, vai saindo o lateral, favorece o Botafogo, que o Gilberto já chega para fazer a cobrança. Dagoberto treinou a semana inteirinha no time titular, ou seja, o Vasco teve todo o cuidado depois da contusão no Flamengo e Vasco da chuvarada. Ele sofreu um pisão no pé e tal. O que está voltando parece estar legal o Dagoberto. Aí você vê o Willian Arão, o outro que está na expectativa, brilhou no Corinthians, que foi até do grupo campeão mundial, depois caiu um pouco. E vive no Botafogo a expectativa de voltar a se firmar. O Willian Arão, que é um jovem de apenas 22 anos. Mais um lateral para o Botafogo. Estamos no começo do jogo, do começo da decisão. Agora bateu na canela do Gilberto e o lateral agora favorecendo o Vasco. O seguinte, no aplicativo Globo, a gente fez essa pergunta, aproveitando essa pergunta do Fala Torcedor, vamos botar como enquete no aplicativo Globo então. Quem tem mais qualidade técnica, Gilberto ou Bill? Você responde para a gente, tá? Aplicativo Globo. Você tem o aplicativo Globo no seu smartphone? No seu tablet? É, palavras e expressões que foram sendo incorporadas ao nosso cotidiano, né? Smartphone, tablet. É só baixar, é gratuito, vai lá. E aí você tem conteúdo exclusivo, games, multicâmera, entre outras novidades para você. E, claro, as enquetes das transmissões da Globo. O Índio está marcando a falta que o Vasco já cobrou. O Luan botou na esquerda para o Cristiano. Rola mais atrás para o Rodrigo. Serginho para Júlio dos Santos. Vai se encontrando Júlio dos Santos. Participou das principais jogadas ofensivas do Vasco hoje. Luan fez o levantamento lá na ponta direita da Goberto, preparou para o Madson. Botou na frente, caiu. O Índio entendeu que foi normal. Está jogando o Botafogo, mas Serginho já faz o corte. Vai lá, Guinha Azul. Subiu. Ele e o Gilberto. Conseguiu tocar o Gilberto, mas a bola fica no Cristiano. Aí no que saber, deu uma puxada também. Botou lá para o Renan. Renan chega e dá um chutão para o ataque para o Bil. Ele e o Rodrigo. Está saindo faísca entre os dois, viu? O Rodrigo naquela primeira jogada dos dois que correram na direção do gol do Vasco. O Rodrigo não para de reclamar. Martins Silva também está dizendo. Tem cotovelo. Deixou o cotovelo. Cartão para os dois, Luiz. Essa foi a decisão do Luiz Antônio Silva Santos, Arnaldo. Mas quem tinha que levar cartão primeiro foi o Bil. Se você vê na repetição, o Bil vai dar uma cotovelada sem bola antes da bola chegar. Por isso que o jogador do Vasco reclamou daquela maneira. E depois aí tomou o cartão para ter reclamado. Os dois tomaram o cartão amarelo. Mas o Bil é que foi iniciante da ocorrência. E o René chamou a atenção do Bil, viu, Arnaldo? Por reclamar tanto com o árbitro. Fala lá para o Dagoberto. Ele não alcança. E é lateral que favorece o time do Botafogo. A gente está vendo o Gilberto aí. Os cartões foram zerados ao fim da fase de classificação, né? E acho que o Gilberto é o único jogador pendurado nessa primeira final. O Galindo pode até me confirmar isso. Sim, confirmado. É o único da equipe do Vasco, Luiz. É o único jogador pendurado. O cartão para o Rodrigo e para o Bil. Agora, a pergunta que eu te faço é a seguinte, Arnaldo. O cartão não teria sido pelo desenvolvimento da animosidade entre os dois competidores? Ah, estou aqui, estou ligado. Vocês parem com isso. Claro, mas o árbitro tem o dever de fazer uma arbitragem preventiva. A bola está no ar. O bandeira levanta porque o Bil atingiu. Para o jogo e dá cartão ao Bil. Ou então chama atenção, mas em cima do lance. E não ficar a 20 metros do lance assistindo. O juiz tem que estar presente. Aí, na repetição, mostra claramente que ele já chegou dando um controlado no zagueiro do Vasco. Olha lá, ele estava falando uma, duas, três, quatro. Porque na primeira dividida dos dois, lá no comecinho do jogo, já teve uma animosidade entre eles. Isso mostra a característica do Bil. De usar sempre o corpo primeiro e não pensar em dominar e fazer o jogador na técnica. Luiz, agora o Dagoberto está sendo atendido aqui na lateral do campo exatamente por um choque com o William Arão. Foi atendido ali o Dagoberto, já vai voltando. A gente está revendo o lance que o Arão acabou caindo. As nossas câmeras espalhadas pelo Maracanã, trazendo sempre o melhor para você. Vai lá o Carleto para fazer a cobrança. 25 minutos de bola rolando, o Carleto fez o levantamento. A direção não foi legal, o Luan tirou de lá. Gegê vai recomeçar para o Botafogo. Próximo domingo, aí sim o jogo que vai coroar o campeão carioca de 2015. Marcelo Matos tentou o esticão diretamente lá para as mãos do Martins Silva, que tranquilo. Foi lá para fazer a defesa. Olha, hoje nós temos um domingo de muitas decisões pelo Brasil. As mais importantes, claro, nós estaremos acompanhando. Se surgirem gols e imagens importantes, nós vamos mostrar para você. Palmeiras e Santos, primeiro jogo na Arena do Palmeiras em São Paulo. O jogo já está rolando, está 0 a 0. Grêmio Internacional, décima terceira final envolvendo o Grêmio e Inter no Rio Grande do Sul. 0 a 0, primeiro jogo na Arena do Grêmio. No Mineirão, o Atlético preferiu jogar no Mineirão e não no Independência. Atlético e Caldência, veterana. Olha só, não tem o Cruzeiro na final, não. E o segundo jogo vai ser em Varginha, porque o estádio de Posto de Caldas não tem os 10 mil lugares pedidos pelo regulamento do Campeonato Mineiro. Estaremos atentos, acompanhando e trazendo sempre as imagens, os lances, os gols para você. Esse lance, desculpa, Luiz, é bacana falar porque quem faz a falta é o Giareta. E olha a falta como é distante do gol no Gilberto. Depois eu concluo, Luiz. E o Rodrigo fez o levantamento, o Renan deixou a bola passar. Só para mostrar a importância hoje, né, da evolução do futebol, dos zagueiros não ficarem lá atrás dentro da área, defendendo sempre. O Gilberto saiu para receber a bola, quem está marcando o Giareta, não dá tempo de fazer a troca. E aí o Giareta acompanha, vai até o fim e fez a falta, parou a jogada. Se ele não acompanha, o Gilberto recebe sozinho, gira e vai para o gol. O Renan para fazer a cobrança do tiro de meta, sai jogando para o Botafogo. Vai chegando lá o Luan. Domina, faz o giro. Pio pressionando, fazendo seu papel lá no início. No início do nascedor da jogada do Vasco. Aí o William Arão, a bola vai sobrar com o Rodrigo. Primeiro jogo na esquerda para Cristiano. Veja como chega o Arão, pressiona na marcação, ele toca no Dagoberto. Devolução com o peito para o Cristiano, tirou o Marcelo Matos. Bom, a jogada do Cristiano, Gilberto foi para a boca do gol. Cruzamento, vem muito atrás. Carneto chega e fez o corte. A jogada com o Gilberto. Gilberto perdeu. Fernandes, Serginho tocou na esquerda. Tagoberto ajeitou para o Cristiano. Cruzamento, Gilberto na segunda trave. Subiu, preparou para o Júlio do Santos. Marcelo Matos tirou. Bola voltou, Serginho não domina. Aí Guinha Azul corrige. Agora vai checar Gegê e Serginho. Serginho falta sobre o Gegê. E o índio está bravo. A falta foi sobre o Fernandes, perdão. E é cartão para o Serginho. Diga, Arnaldo. Cartão merecido. Vejo na repetição para não perder. A viagem fez a falta para parar o jogo. Agora, Luiz, saiu o cruzamento do Cristiano. E só tem o Gilberto na área. O Marcinho tem que acompanhar a jogada e o Júlio do Santos também. Não é, Júnior? Senão é difícil fazer um cruzamento para um atacante só. Quem não está participando, se transforma em atacante também. Precisa que tenha pelo menos dois homens na área para incomodar a marcação. Nossa, que tiradinha do Dagoberto. O Júnior entendeu que tinha acontecido uma falta antes da bola chegando. Ah não, ele levou com a mão, né? Quando ele deu a tiradinha, ele deu uma cavadinha. Quem fazia a cavadinha, negócio de areia, era esse que está aqui do meu lado. Onde fazia a cavadinha era gol da seleção brasileira do futebol de areia com o Júnior. Gilberto. Vem o Botafogo pela direita. Bill faz a infiltração. Bola para o Rodrigo Pimpão, agora do lado direito. Veja o Pimpão, levantou para o Bill. Bateu de vôleio. Jogou à esquerda do gol do Martins Silva. Globo, a gente se liga em você. Itaú, suas escolhas. Isso muda o mundo. Vai jogando o Luan. Que isso, Luan. Alô, Luan. A ideia era no Cristiano, pegou o gol. Energia pura no Maracanã. William Arão levou para a pera esquerda, Rodrigo cortou. Olha a bomba que vem lá de fora do GG. Experimentou de pé direito e jogou à esquerda do gol do Martins Silva. Câmara 360 em ação. O Ju já estamos vendo na posição que não vimos ainda. Aquela bola que o Jareta falhou. O Júlio dos Santos tentou por cobertura. Olha só a olhada do Renan. Aí depois paga geral e pede calma para o time. Câmara 350. O lance por todos os ângulos. Gilberto dominou. Chegou na dividida. Renan Fonseca. O Renan também não chegou daquele jeito, não. O Renan entendeu que foi escanteio. O Bandeirinha deu tiro de meta. Aí o índio nem olhou para o Bandeirinha. Apontou o escanteio. Deu as costas. O Bandeirinha imediatamente virou a bandeira para o escanteio. Então quem diz, é esperto. O índio estava melhor colocado. E vem cobrança de escanteio. Bola pelo alto. É forte do Vasco. Luan na segunda trave. É sempre um perigo. Ele já tocou de cabeça. Renan foi lá para ficar com ela. Mas hoje ainda não teve muitas oportunidades de fazer bola levantada. Mas existe uma explicação tática para isso. O Renan Simões tem trabalhado o tempo inteiro. Vamos evitar as faltas laterais. Exatamente, Luiz. Estão cercando. Procurando fazer uma marcação bem fechada para não criar essas faltas. Marcinho. Para o Gilberto chegou para fazer o corte. Rasgando o Giareta. E as nossas câmeras vão passeando pelo Maracanã. E a nossa bolinha vai pintando na tela. Tem gol em decisão pelo Brasil. O domingo vai esquentando. E olha, Leandro Pereira abre o placar na decisão do Paulista. Dá um para o Palmeiras. Zero para o Santos. Marcinho. Levantamento para o Madson. Ele corre muito. Chegou. Fez o cruzamento. Olha o da Goberta. A bola passou por ele. Vai chegar no Cristiano. Levou com o peito ele. O Gilberto. Ele chegou até a levantar o braço. Ele meio que reclamando que o Gilberto talvez tivesse botado a mão na bola. Mas percebia que não ia adiantar não. Saiu jogando. Agora o Ilhanão. Foi travado pelo Cristiano. A bola vai no meio. E a falta foi marcada a favor do Vasco. O Júlio do Santos tem pressa. É assim que é bom. Jogo corrido. Bola com o Marcinho. Desarmado pelo Rodrigo Pimpão. Tocou no Matos. Quais a bola chegar ao GG. Devolução para o Rodrigo Pimpão. Ele traz pela diagonal. Bio fez a infiltração. Levantamento foi direto para as mãos de Martim Silva que faz a defesa. E nos 50 anos da Globo tem festa no Domingão. Juliana Paz. Reinaldo Genequine. Débora Seco. Cristiano Itorlone. Neila Torraca. Fabiana Carna. Kleber Machado. Débora Nascimento. E Alexandre Borges. No jogo da velha. Faustão conta as histórias do Plim Plim. Daqui a pouco. Depois do futebol. Luiz. A pouco a gente viu com detalhes aí na câmera 360. O erro do Diego Jareta. A gente acha que ele é volante porque atuou bem, melhor assim com a camisa do Botafogo. Mas ele é zagueiro mesmo. Veio do Atlético Goianiense nessa posição. Isso mesmo. Quarto zagueiro. Já tem a segunda passagem dele pelo Botafogo. Aí você viu o trabalho do Gilberto. Reclamou de falta. O índio está bem pertinho do lance. Olhou para a cara dele. Quando o Juiz está pertinho até o jogador respeita. Viu? Não. Ele deu o olho e não reclamou não. Por isso que eu digo. O Juiz tem que estar presente. Tem que estar do lado da bola. Aí o Diego Jareta. Mas a bola chegará o Renan Fonseca. 32 minutos de bola rolando. Primeiro tempo para você. Primeiro tempo de uma... Que isso, Gilberto? Ele foi botar o pé de apoio. Tocou de bico na bola. Foi isso? Eu acho que ele fez de propósito. Foi, né? Eu acho que ele tentou... Ele tentou enganar e faz que vai botar o pé de apoio. E já toca. E já toca. Olha lá, Juninho. E com o pé direito. Olha como ele faz. Ele já viu o pé esquerdo. Toca na bola. O pé direito. Faz a finta depois. É um lance raro. Bom. Ele enfeitou e acabou não dando certo. Mas o Vasco... Júlio dos Santos. Entregando para o Dagoberto. A gente volta ao tema. Bola tocada na direita. Recebeu o Marcinho. Pé esquerdo. Tentava para o Dagoberto. Chegou o Marcelo Matos e Coro. Está corrido. Está movimentado. Rodrigo Pimpão sai jogando para o Botafogo. Porque é o seguinte, né? Segundo o regulamento. Se a furada for de propósito, ele não vai ganhar o Mustela para o Storius Fur. Ah, não merece. Não merece. Pelo contrário, né? Foi uma jogada bem interessante. Azar para ele que não deu seguimento. Então, Tadeu Schmidt, no julgamento com sua equipe, hein? Atenção. O Mustela, nesse caso, artigo, acho que, 138. Checa aí, Tadeu. Bola tocada para o Dagoberto na esquerda. Gilberto vai para a boca do gol. Ele tocou para o Marcinho. Levou, tentou de bico. Foi tocar na bola e com isso. Ele furou. Virou para o Júlio dos Santos. Júlio dos Santos. Se movimenta o Gilberto. Vamos ver o que vai fazer o Paraguaio. Preferiu recuar para o Serginho. Serginho faz a bola chegar ao Cristiano. O Cristiano domina do lado esquerdo. E entrega no meio para Marcinho. Marcinho entendeu que o Cristiano ia passar que nem um foguete ali. E meio que dominou ajeitando. O Cristiano não passou. O Botafogo sai jogando. Apesar do Cristiano estar apoiando mais, o lado direito do Vasco continua sendo mais forte. O Pimpão volta de contusão. Mesmo tendo feito um grande jogo na semana passada, dá sinal hoje que não repete na parte física o mesmo jogo, porque é normal. Ficou muito tempo ausente. Tanto é que ele não consegue marcar o Madsen quando o Madsen sobe. E ele ainda fez poucas jogadas. Mas é natural. Não tem como cobrar um jogador que ficou tanto tempo nasionado. Por isso, eu acho que o Vasco nesse momento é melhor. Fala com o GG. Tenta virar o jogo agora buscando o Fernandes. Trabalha mais à frente, à esquerda, com o Carleto. Cruzamento para o Bil. O desvio do Luan foi fundamental para o Bil. não chegar batendo. Segue o Botafogo com o Marcelo Matos. Guinha azul. Guinha azul. Chapéu no Marcelo Matos. Bacana. Alguns dances de efeito na decisão. E é decisão. Muita gente vai decisão. Não tem. Tem sim. Como não? Bora com o Marcinho. Júlio do Santos Paraguai vai jogando bem hoje. Entregou na direita para o Madsen. Madsen tem o Dagoberto passando na infiltração. Cruzamento para ele. Por um triço. Agora não chega o Dagoberto. Ô Luiz, o detalhe é que o Marcelo Matos tinha dado uma caneta no Guinha Azul no início do jogo. Talvez tenha sido a volta. É, foi a volta. Foi a volta. Olha que beleza. Vai lá, Guinha Azul. Com a braçadeira de capitão caindo e tudo. Ô Luiz. De novo, a gente se liga em você. Volkswagen. Últimos dias de abril. Inflação zero. Aproveite. E as nossas câmeras vão mostrando para você o jogo. Vimos de novo o lance do Gilberto, rapaz. Ó, julgamento de Júnior e Juninho. É de propósito. Eu, pra mim, ele fez de propósito. É um lance difícil de ser feito porque não se consegue potência. Mas ele é um jogador forte. Tem as pernas cumpridas. Ele aproveita o apoio do corpo e faz o passe para tentar ludibriar o adversário. Rodrigo faz a proteção. Pimpão tentou ganhar. Mas a bola havia saído o tiro de meta. Favorecendo o Vasco da Gama. Globo, a gente se liga em você. Johnson e Johnson. Listerine zero. Mais suave. Zero álcool. A bola estava fora do campo. A bola fora do campo. Mas o Rodrigo apareceu com as pernas dentro do campo. É um tiro de meta e falta. Quase a mesma coisa. Vamos ver de novo. A bola estava fora do campo. E com a bola fora do campo, você não pode marcar a falta. Ô, Luiz. Diga, Galinha. Mas o Rodrigo segue atendido pelo médico massagista do Vasco. Gerou uma preocupação. Tanto que o Serginho veio para a posição da zaga do lado esquerdo aqui. Enquanto o Rodrigo não volta ao campo. Muito bem, Galinho. E a gente viu de novo, né, Anato? Que a bola, quando ele estava dentro do campo. Estava dentro do campo. Por essa imagem, ele desmentiu. Está jogando o GG. Mais atrás, Carleto. A bola é para o Pimpão. Está marcado um impedimento no ataque do Botafogo do Rodrigo Pimpão. E como o Juninho já tinha falado da dificuldade do Pimpão pelo lado esquerdo, já apareceu do lado direito aqui, Luiz. Dagoberto. Passou pelo Marcelo Matos. Chegou o Giareta. Ih, rapaz. Liliarão e Giareta. Os dois se chocaram. A bola caiu na esquerda com o Carleto. Tentou virar na ponta direita para o Pimpão. Cristiano cortou. Guinha azul. Ajeitando no meio. Vai Marcinho. Madson. Júlio dos Santos. Outra vez no Madson. O Rodrigo ainda não voltou para o campo de jogo. O Serginho segue lá de zagueiro. Ih, a torcida fica pertinho. O torcedor fica ali naquela parte aqui. Quem senta nas primeiras cadeiras ali, na verdade, o pessoal fica de pé, né? Naquela mureta que separa a arquibancada. Ou os assentos aqui do Maracanã. Com o gramado. O cara grita ali. Está todo mundo ouvindo. Jogador, bandeirinha. E a gente está vendo o René agora passando orientações para o Rodrigo Pimpão. E fala para cá, fala para lá. E o Vasco tem uma falta. Diga. Rapidamente, o delegado do jogo, Marcelo Viana, acaba de informar que o Cristiano, lateral esquerdo do Vasco, também está pendurado. Seria no primeiro jogo da semifinal contra o Flamengo. Luiz, o árbitro teria esquecido de dar o cartão, mas relatou na súmula. Ok? Relatou na súmula. Portanto, Gilberto e Cristiano estão pendurados para essa final. O Botafogo não tem pendurados. O Rodrigo para fazer a cobrança. O Arnaldo vai dizer se pode isso. Bom, botar na súmula só. O Rodrigo, ele pega muito forte. A falta é distante. O Renan praticamente pediu para abrir. Ficou o GG como se fosse barreira. Olha o Rodrigo. Experimentou no meio do caminho o Renan Fonseca. Aí de novo o Renan Fonseca. Tirou de cabeça. Carleto completa. Mas a bola cai no Luan. Luan tentou para Júlio do Santos. Chega Marcelo Matos. Vamos ver o Paraguaio. O Calcanhar de presente para o Marcelo. Recuperou. Tocou no Martins. O cruzamento para o corte do Renan Fonseca. Bora, volta na direita. De novo vai sobrar com o Serginho. Serginho ajeitou para Júlio do Santos. Aí Serginho adiantando para o Marcinho. Tabelinha. Recebe o Serginho. Bota na ponta direita a Júlio do Santos. Cruzamento. O Renan falhou. Não conseguiu tocar por um trizo. O Dagoberto não tocou do lado esquerdo. O Gilberto vai para a primeira trave. O Renan saiu. O Renan até recolheu o braço. Quando ele percebeu que talvez não chegasse. É, porque poderia dar um tapinho ali. A bola sobrar, Luiz. O lado direito do Vasco é mais objetivo. O lado esquerdo joga. Mas o lado melhor. Que as jogadas conseguem sair com mais objetividade é o lado direito. A bola no chão também. É um dos melhores jogos do Vasco nesse campeonato para mim, Luiz. Até agora. Bola com o Júlio do Santos. Do lado esquerdo protege o Júlio. Entregando para o Guiazul. Guiazul de primeira para o Gilberto. Gilberto atrás para o Júlio do Santos. Vai jogar a bola para fora o Marcinho. Bil. Para que Bil possa ser atendido. Está aí o Bil sentindo. Luiz. O centroavante do Botafogo. Vale, Galindo. Para ficar claro, o João Batista de Arruda, o árbitro da primeira semifinal entre Flamengo e Vasco, deu, mostrou o cartão a Cristiano durante o jogo. Só que se esqueceu de fazer o relato na súmula. Dois dias depois, ele acrescentou. Portanto, pensava-se que o Cristiano não estaria pendurado. Mas ele tomou o cartão nos dois jogos. Está pendurado sim. Muito bem. A gente está revendo que... Bom, o Rodrigo e o Bil estão saindo faísca desde que o jogo começou. E agora foi a vez do Bil desabar por conta dessa entrada do Rodrigo. Aí, nesse caso, Ronaldo, puniu no jogo. Não botou na súmula. Se lembrou dois dias depois e botou. É o certo? Isso pode. Mas é o tipo de alambança que tinha que ser anunciada pela federação para esclarecer ao público, esclarecer a imprensa. Parece um mistério, parece um segredo. No futebol não pode ter nada em segredo. Tem que ser tudo transparente para evitar comentários maldosos. Globo, a gente se liga em você. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso. Madson. Mais um levantamento. Vai Marcinho. jogou bem o Giareta. A para de cabeça com o Rodrigo Pimpão. Ajeitando para Fernandes. Esse aí também, Luiz, precisa entrar no jogo. O Fernandes não entrou, sobrecarregou o GG, que você citou muito o nome dele mais uma vez aí com a bola no pé. E aí o Fernandes, que tem que dividir essa armação com ele, dá uma opção também. Já que tem o Pimpão, meio bom. Que o Vasco joga bem e joga melhor que o Botafogo. Serginho. A bola é para o Madson. Tome bola para o Madson. Serginho se apresenta na área, vem cruzamento. Marcinho. Pegou de primeira, de pé direito. Queria um desvio. O Madson chegou de novo. E o Renan, que está na frente do chute do Marcinho. Talvez a bola tenha tocado assim. Vamos ver de novo. Mais uma câmera. Se resvalou, só o Marcinho viu mesmo ali. Não é, que o chute saiu muito forte, Luiz. Quer dizer, se ela resvalou, realmente não dá para você ver. Talvez fosse melhor ele tentar, né? Colocar essa bola, bater nessa bola com menos força e mais precisão. Está chegando ali o Dagoberto. Domina pela esquerda. Recoendo para Guinha azul. Guinha azul que não fez nenhuma falta. Nenhuma falta o Guinha azul no jogo. Gil, o Cristiano girou bem. Tocou no Dagoberto. O Cristiano tentou o cruzamento. Renan sai tranquilo. O Cassius aí vai sair jogando. Desculpa, Luiz. Olha esse lance. É uma situação criada em que o Doriva tem que pedir a presença na área dos outros jogadores e não espera só o Gilberto. Bora com o Rodrigo Pimpão. Na ponta direita agora. Gilberto passa. Aran também. Pimpão tentou o cruzamento. Passou pelo William Aran. Vai o Bill, mas chegou o Madson. Entregando para a Júlia do Santos. Vira o jogo para Marcinho. Viu bem? Marcinho já domina. Botando na frente. Adiantou demais. Giareta recupera. 43 minutos. Já já tem show do intervalo para você. Aí você vê o Rodrigo Pimpão. Bill. Ele tentou o cruzamento. Que bola perigosa. Martins Silva foi no segundo andar. E já sai jogando com o Serginho. E vem o Vasco. Bola para o Madson. Tome bola para o Madson. Olha onde chegou a posse de bola do Vasco. E agora o Renan Fonseca deu um lençom no Madson. 70% de posse de bola do Vasco. O Juninho. O Juninho vem destacando. Que com a bola o Vasco está fazendo talvez a melhor partida dele no campeonato. É, procura. Vai, Luiz. Bola para o Gilberto. Tentou para o Dagoberto. Ganhou. Devolução para o Gilberto. Dividida. Os jogadores do Botafogo estão reclamando de que o Gilberto teria usado o braço. E o índio apontou para o peito. O Renan Fonseca está indignado. Está, na verdade, com cara de assustado. Um minuto, Luiz. Vamos a 46, portanto. O Botafogo quer segurar o final no primeiro tempo para não levar gol. Já que é o melhor momento do Vasco. Esse também foi bem hoje porque fugiu da linha lateral. Hoje ele está mais pelo meio. Olha lá o Júlio do Santos, Luiz. Para o Marcinho. Vai chegando o Renan Fonseca. Fica a saída do Renan. E agora? O índio, o Gil Marcinho está dizendo. Não, estou aqui. Fui na bola. O Renan está com a mão no rosto. A gente vai ver por uma outra câmera. A proteção do Renan. Vai o Marcinho. Dividida. Ainda não deu para perceber onde ele toca com o pé direito. Vamos ver. Nessa câmera ele chega, inclusive, fazendo a falta do Renan Fonseca. Não é, Renan? Houve uma indecisão do goleiro e do zagueiro. Quem fosse na bola. O Marcinho chegou atrasado. Fez falta. Mas é o tipo de acidente do trabalho. Isso acontece no futebol. Essas trombadas. Não houve maldade no lance, que é importante. Num jogo, no primeiro tempo, bem jogado, com apenas 17 faltas. E o Guinha Azul jogando bola. Isso é que é importante. Não fez nenhuma falta nesse primeiro tempo. Fala, Júlio. A gente está vendo aí mais uma vez, olha, a saída, a nossa lente de aumento, mostrando como foi o toque ali do Renan, que já vai se levantando. O Botafogo não faz aquela marcação, como fez, por exemplo, o esconto Fluminense, que necessitava da vitória lá em cima. O Botafogo faz uma linha de intermediária e intermediária para a marcação. Com isso, ele dá o espaço para o Vasco tocar a bola. E o Vasco toca a bola, tanto do lado como do outro, para aproveitar o espaço que foi criado na hora que um jogador fizer uma jogada individual, como o da Goberto e o Marcinho, para poder desarticular e desmantelar um pouco essa marcação no meio. Vai terminar o primeiro tempo no Maracanã. Luiz Antônio Silva Santos levanta o braço direito e aponta fim de papo no primeiro tempo. Corrido. Zero para o Vasco, zero para o Botafogo. O primeiro dos quatro tempos da decisão do Campeonato Carioca em dois domingos. E o show do intervalo começa com o André Galindo e o Marcelo Correggio. Estou aqui ao lado do Bill, que trocou a camisa com o Bernardo. Não, só pegou a camisa do Bernardo, Bill. Ambiente amistoso, fora de campo, mas dentro dele nem tanto assim. Você e o Rodrigo se estranharam algumas vezes. O que aconteceu? É o clássico. Todo mundo sabe que jogar o clássico é isso mesmo. Então, acho que as duas equipes estão bem, estão lutando. Mas, se Deus quiser, a gente pode passar mais um resultado positivo aqui. Quase um gol com 20 segundos? Quase. Mas acontece. Ele foi feliz na defesa dele também. André Galindo. Ao lado do Júlio dos Santos, que fez cinco gols na Libertadores do ano passado. Ainda não fez gols em 16 jogos pelo Vasco. Quase. Apostou no erro do Diego Jareta. Qual foi a sua visão daquele lance lá, Júlio? Olha, eu já tive a oportunidade de fazer gol assim no Paraguai. Mas hoje, não fui feliz naquela jogada. Então, tomara que no segundo tempo a gente possa fazer gol. Estamos fazendo um bom jogo, só está faltando aquele gol para a gente. Muito obrigado. Está bom o português do Júlio dos Santos, Luiz? Ele jogou no Atlético Paranaense também antes de voltar para a Olímpia, né? E é engraçado que eles falaram bola, né? Porque não consegue falar aberto, né? Porque eu troquei a bola, 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 bola. Mas teve uma grande chance mesmo no primeiro tempo. Nós temos decisões importantes rolando pelo Brasil. O show do intervalo vai trazer já já o comentário do Júnior, do Juninho Pernambucano. Vai falar de outros estaduais, como é o caso da final, primeiro jogo do Campeonato Paulista. Na Arena Palmeiras, o Palmeiras vai ganhando no Santos no primeiro jogo por 1x0. É, gol marcado pelo Leandro. Daqui a pouco nós voltamos. Globo, a gente se liga em você. Globo, a gente se liga em você. O preço muda o mundo. Volkswagen, últimos dias de abril, inflação zero, aproveite. Johnson & Johnson, Listerine zero, mais suave, zero álcool. E Magazine Luiza, smartphones, smart TVs, tablets para qualquer bolso. Talento, simpatia e competência estão garantidos aqui com essa fera. Oi gente, desde que eu ganhei o Truque VIP, é a primeira vez que eu estou voltando no programa do Fausto, por um motivo especial. 50 anos da Rede Globo, aguarde. É ver pra crer. Alô galera, domingo eu vou estar no programa do Faustão, relembrando os grandes sucessos das novelas 50 anos de Globo. Na comemoração dos 50 anos da Globo, a volta do Jogo da Velha. Um quadro que marcou época no Domingão. Se você conhece, vai relembrar. Se não conhece, nunca mais vai esquecer. Depois do futebol, tem gol de placa, aqui no Domingão. Quer começar o ano com o pé direito? Ou melhor, com a mão direita? Acelere para a Motomar e confira os lançamentos da Ronda para 2015. Start 150S com entrada de apenas R$ 800,00. E saldo financiado em até 48 meses. É a sua chance de ter uma Ronda 150 cilindradas com preço de R$ 125,00. E a Bró 160SD com entrada de R$ 1.500,00. E saldo financiado em até 48 meses. Tudo isso com 3 anos de garantia. E para a pronta entrega, Motomar, há 40 anos, sua concessionária roda. Não precisa mais protestar. Na Construtora Ema, com ou sem impeachment, a invasão é zero. Compre já o seu imóvel residencial ou comercial com parcelas fixas sem correção. É isso mesmo que você ouviu. Parcelas fixas sem correção. São três empreendimentos localizados nos melhores bairros da cidade. E projetados com a estrutura que você precisa para viver ou trabalhar. Então não perca tempo. É a sua chance de comprar seu imóvel com o melhor plano de pagamento do mercado. Construtora Ema. 3, 2, 4, 1, 40, 41. Novas bandas vão tocar você na terceira noite de audições do Superstar. Você que se liga na Globo. Nós estamos de volta ao Maracanã. Show do intervalo de zero para o Vasco. Zero para o Botafogo. Próximo domingo, o jogo que define o campeão carioca de 2015. Por final, nós vamos já dar uma passada em outras decisões que estão rolando pelo Brasil. E aqui no show do intervalo eu tenho a honra de convocar o mais experiente companheiro da divisão de esportes da TV Globo. Faz parte da história realmente da televisão brasileira. Não é só a voz marcante, não é muito mais do que isso. Meu amigo Léo Batista. Boa tarde, Léo. Ô Luiz, muito obrigado. Muito boa tarde. Alô, galera. Palmeiras e Santos na Arena Palmeiras. Cleiton Xavier lança Robinho em posição de impedimento. O Lucas vai na bola, cruza. Para o Leandro Pereira. Olha, gol legal porque o Robinho não participou do lance. Primeiro tempo, Palmeiras 1, Santos 0. Na final, Paulista. Agora, Grenal na Arena do Grêmio. Chance do Inter. Bela jogada de Nilmar Sacha. Mandou para fora. Matias Rodrigues vai cruzar pelo alto. Douglas desperdiçou a oportunidade do Grêmio. Primeiro tempo, 0 a 0 na final gaúcha. Mineirão, Atlético e Caldense. Luan cruzou. Carlos tentou de cabeça. Rodrigo Viana defendeu. Primeiro tempo também, sem gol na final mineira. Luiz Roberto. Muito bem, Léo Batista. Cristo Redentor agora com o céu azul. Braços abertos sobre a Guanabara. Abençoando a todos nós. Daqui a pouquinho nós voltamos. Tem muito mais na sequência do Show do Intervalo. Globo, a gente se liga em você. Olá, hoje no Fantástico, os vereadores mais caros do Brasil. Entre salários e verbas extras, eles chegam a receber 90 mil reais por mês. Mas na hora de justificar as despesas... A gente veio conferir o endereço do escritório da advogada do vereador Marcelo Batista. E quando a gente chegou aqui, olha só, a gente encontrou, foi uma venda de frango assado. Vamos fazer um passeio pela Baía de Guanabara, local do iatismo nas Olimpíadas de 2016. Parece linda, né? Mas olha o estado. E uma festa da MPB no dia dos 50 anos da Globo. Ai, Xangô, Xangô, menino. Da fogueira de São João. É hoje, depois do Faustão. Primeiro banho fora da incubadora, meu amor. O banho não é só um momento de higiene, é um momento de desenvolvimento da criança. Movimentos suaves, porque a pele é muito sensível. Tu tá ouvindo a voz da tua mamãe? Johnson's. Confiança desde o primeiro banho. Opa, você podia me dar um copo d'água, por favor? Ô, obrigado, viu? Que minha água acabou indo pelo mapa aqui. Tô longe do rio ainda. Olha aí, rapaz, seu celular tem tudo, hein? É, vivo tudo na ligação, SMS, internet é 4G. Você acredita que a internet do meu celular nem pega aqui? Mas o que você faz com a internet hoje em dia? Corre, Zé, tá nascendo! Vivo tudo. Ligação, SMS e internet 4G. Só 6,90 por semana. Ligue asterisco 9003 e peça o seu. A Brama acredita que quando um bar abre suas portas, outras portas também se abrem. A porta da criatividade. A do sucesso. Das conquistas. E a porta das realizações. Por isso, a Brama criou o projeto Viva ao Bar, que investe e profissionaliza milhares de bares pelo Brasil. Para que cada vez mais pessoas possam ser mais. Brama, o sabor de ser mais. Beba com moderação. Posso ajudar? Novidade é o que não falta no Volkswagen. Tá vendo o câmbio no volante, o computador de bordo e o piloto automático? Ó, tem isso aqui também, ó. Retrovisão elétrico que se ajusta na ré. Sensor de estacionamento e de chuva. E as multifunções do volante? Tudo isso com inflação zero e preço de 2014. Preço de 2014. Fala sério. Mais sério. Preço de 2014. Abril, inflação zero. Gol e Voyage 2015 com preço de 2014 e taxa zero. Só esse mês. Atenção, o plantão Luísa informa. O Liquida Tudo Magazine Luísa continua com descontos de verdade de até 50% na loja toda. Mas corra, os estoques são limitados. Cozinha em aço completa com balcão de mil e noventa por seiscentos e noventa. Black 40 Samsung, mil trezentos e noventa e nove. Smart Bones a partir de dezenove e noventa mensais sem juros. Kit cozinha com liquidificador, batedeira e sanduicheira. Tudo por cento e quarenta e nove. E só aqui, você pode ganhar um condomínio. Compre e concorra na loja, no site ou pelo celular. Alegre, ansioso ou romântico, prático, sério, intelectual. Tímido ou sofisticado, ousado, sutil, popular, radical. No celular, com Itaú, feito rede social. Toda a força do banco, feito pra vocês no mundo digital, digital. Vinícius preparou uma armadilha pra pegar o homem que estava assediando Regina. Esse é o cara. O que você tá fazendo aqui? Eu é que pergunto. Mas descobriu que o bandido é seu próprio irmão. Você vai pra delegacia agora ou você vai se entregar? Como é que é? Delegacia? Você vai pra delegacia. Você acha que eu vou me entregar? Você vai se entregar. Senão eu mesmo levo essa gravação e vai ser muito pior, Murilo. E Inês decide colocar na internet pra todo mundo ver o vídeo que vai transformar a vida de Beatriz no inferno. Esperem muitos anos por isso, tia. É só apertar esse botão aqui agora. Minha vida vai mudar pra sempre. A minha da Beatriz. Não faz isso. Ela é perigosa. Tarde demais. Amanhã, Babilônia. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta aqui no Maracanã. E olha só o poder da nossa lente, né? A gente tá vendo a Lua, parece que tá aqui. Que imagem sensacional. E a passagem ali de um urubuzinho a dar um clima nessa imagem bacana do nosso show do intervalo. A gente dá um tempo agora no futebol. E a TV Globo, a equipe do Planeta Extremo, está no Nepal. Já estava antes, evidentemente, dos acontecimentos trágicos do terremoto que aconteceu nos últimos dois dias no Nepal. Foi a primeira equipe de televisão do mundo a conseguir fazer reportagens e informações ao vivo, diretamente do Nepal. E é pra lá que nós vamos agora. A Carol Barcelo tem outras informações aqui no Futebol 2015. Carol. Boa tarde pra você ligado no Futebol da Globo. Aqui em Katmandu, capital do Nepal, já é madrugada. Nós estamos 8 horas e 45 minutos à frente do horário de Brasília. E a situação aqui é ainda mais complicada. A temperatura caiu muito. Faz frio e chove forte. A gente lembra que já são 12 mil desabrigados até agora. São 12 mil pessoas que vão dormir na rua nessas condições. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Carol Barcelos e Katmandu, Nepal, para o show do intervalo. Ok, Carol. Muito obrigado pelas informações. O Cleiton Conservani também faz parte dessa equipe que está no Nepal. Mas eles estão, inclusive, sem hospedagem. Não podem voltar para o hotel. O Cleiton está completamente sem voz, inclusive. Mas as informações precisas da nossa equipe lá no Nepal. E olha, o Itamaraty disse há pouco que existem 79 brasileiros no Nepal. E já fez contato com 54 deles. Os diplomatas brasileiros no país asiático seguem em busca de contato com todos os brasileiros. Bom, a cobertura completa das consequências do terremoto no Nepal. Você vê logo mais dentro do Fantástico. A todo mundo aí navegando pela internet, participando pelas redes sociais, curtindo as notícias, postando. Já postou também, Nasi? Já, já postou também, Nasi? Já todo mundo postando. Hoje ainda não. Hoje ainda não. Mas eles vão analisar o primeiro tempo. Neste corrido Vasco e Botafogo, primeiro tempo 0x0. Rodando para a gente os lances. Um bom primeiro tempo, né, Maestro? Com muito ritmo, com velocidade. Botafogo já começou atacando o Vasco. Mas quem termina melhor é o Vasco. Aquele primeiro lance que o Luiz tinha começado o jogo. A bola sobe 20 segundos. E, bom, os dois primeiros minutos, Luiz, teve uma conclusão do Botafogo. Essa, em seguida, essa é o sétimo minuto. Mas o Vasco fez um ataque com dois minutos. O Paraguai apareceu bem no jogo hoje, Júnior. Muito bem. Ele indo mais para... Indo mais para o meio, né? Fugindo um pouquinho da linha. O lançamento do Rodrigo para ele, né? A ideia foi boa. A ideia foi boa, né? Porque o Renan jamais... Você vê que o Renan ficou sem reação nenhuma quando ele dá o toque e esperava que ele fosse dominar. São duas propostas de jogo diferentes, né? O Vasco tocando mais, chegando mais. Usou bem o lado direito, né, hoje. Muito mais objetivo do que... Atacou muito pela esquerda. Mas o direito foi onde saíram as melhores jogadas. E esse foi um bom momento que o Madison abriu, recebeu e nós tínhamos três caras agredindo a área do mundo. Exato. Perfeito, Luiz. Foi o único momento que sai um cruzamento. Você faz o cruzamento pela direita. Você tem o Gilberto como centroavante. O atacante do lado esquerdo, que é o Dagoberto, ele se transforma em atacante. E o Júlio dos Santos ou o Marcinho, também o ideal que entre na área. E o Júlio hoje melhor, porque fugiu um pouco da linha, como você chamava atenção. Fugindo da linha, ele tem técnica pra jogar pelo meio, que é a posição dele. Eu acho que a dificuldade de você ter um jogador a mais dentro da área, no caso do ataque do Vasco, é quando o Vasco sai um pouco em velocidade. Quando ele toca a bola, como aconteceu, que trabalha as jogadas, né? Eu acho que por isso não chega na área. Quando é tocada a bola que tem a jogada combinada, tem gente dentro da área. Vamos rodar a nossa câmera 360. E rodar mesmo, né? Câmera 360, alguns dos lances. Esse é o lance da cabeçada do Bill. Que legal, começamos lá no meio. O Bill, ele foi muito esperto, né? Na experiência. Perfeito. Ele ganhou na experiência, esse lance. E aí, o chapéu do Dagoberto, olha lá. Fez um gol assim já, Juninho? Não, não fiz. Muito bem. O Giareta acha que ele vai roubar, como o Júlio falou. Ele podia cercar um pouco, né? A conclusão fica difícil, porque chega bem uma cobertura. E aí, o toque do Júnior. Tinha outra escolha, Juninho? É, poderia dominar, Luiz. Mas a escolha não foi errada, né? O errado, na verdade, foi somente o toque. Mas a ideia dele foi muito boa. Tanto que o Renan ficou sem reação nenhuma. Muito bem. Arnaldo César Coelho, chega aqui pra gente... Pra gente só dizer... Estamos rodando a câmera 360, imagens, lance. Vai começar o segundo tempo, Arnaldo César Coelho. Eu diria pra você que a imagem mais bonita sua que teve o Globo Otomão foi você levantando a bola na final da Copa de 82. Mas o importante é que hoje, no primeiro tempo, o Índia apitou muito bem. Jogo tranquilo, quatro cartões amarelos. Claro, como uma decisão em dois jogos, os jogadores se seguram um pouco esperando pro próximo jogo de domingo. Mexeu. Muito bem, Arnaldo. Mexeu, então, a informação pintando na Globo. Time do Botafogo volta pro segundo tempo sem GG, camisa 10, pra entrada de Thomas, número 16. Segundo o René Simões, opção pra ter mais presença na área, mais velocidade, mais toque de bola com esse jogador. O Vasco não mexeu, mas parece que o Doriva tava ouvindo no intervalo, o Júnior e o Juninho, porque diz que pediu pro Marcinho e pro Dagoberto apoiarem Gilberto, principalmente nos cruzamentos do lado esquerdo com o Cristiano. Algo, toriza Luiz Antônio Silva Santos. Bola rolando, está valendo o segundo tempo no Maracanã. Primeiro jogo da decisão do Carioca. Vem o Botafogo com o Bil, já tomando a iniciativa no comecinho do segundo tempo. Mas agora chegar é o Gilberto, adiantando pra Rodrigo Pimpão. Aí domina o Pimpão. Tocou, boa bola atrás. Thomas experimentou. Agora subiu, vai cair pro corte do Madson. Se esforçou o Júlio dos Santos, não deu pra chegar. O lateral favorece o Botafogo. Essa é a moto sida mista do Brasil. As partes centrais do Maracanã. Todas as quatro áreas, né, dos dois anéis, digamos assim, elas recebem essas áreas, torcedores dos dois times. Bola com o Carleto. Bil se movimenta. O Carleto experimentou a bola. Tocou no Madson. E a escanteio a favor do Botafogo. Por sinal, o segundo escanteio do jogo apenas. O Vasco teve um no primeiro tempo. E agora o Botafogo tem o primeiro escanteio a seu favor no jogo. E nós não tivemos até agora nenhum impedimento. Tentado. Você vê aí a nossa microcâmera mostrando a preocupação do Martins Silva. Carleto e o Bil. O Bil se posiciona. O Carleto vai pra cobrança. E vem levantamento do Carleto. Subiu em arão por um tris. Ele não acerta em cheio. Foi lá brigar o Bil. Proteção. Luan. Tenta sair jogando com o Marcinho. Aí despacha de pé esquerdo. Subiu o Gilberto. Dividida. Melhor puxar a dele. O Gilberto do Botafogo tocou na direita pro Rodrigo Pimpão. Cruzamento vem pra área. Pro Pimpão. O cruzamento vem da direita do Thomas. A bola passou por todo mundo. E vai lá do outro lado. Em lateral que favorece o Vasco da Gama. E aí você vê. Pimpão com o Rodrigo. Algo a marcar, Arnaldo. Um choque natural do jogo. O jogador procurando espaço. E o contato físico é normal. Júlio do Santos. Vai chegando pra fazer o corte o Marcelo Matos. Aí Serginho. Ele toca de cabeça. A bola vai passando e ficando com o Cristiano. Cristiano domina. Lado esquerdo. Tentou a jogada individual. Olha o que lance do Cristiano. Preparou o cruzamento. Olha o Dagoberto. Não alcança. O Gilberto abriu na ponta esquerda. O Dagoberto veio pra direita. O cruzamento é pro Dagoberto. Ele chegou deslizando. E não deu pra tocar. O jogo segue corrido lá e cá. Que é bom. A jogada foi muito boa ali. Você vê que as jogadas. As melhores jogadas saem sempre de alguma coisa individual. Dos dois times, né? Quando tem uma jogada individual de um dos jogadores. E vem de novo o Guinhazú levantando pro Dagoberto. Dividida ele e o Giareta. E tá marcado o tiro de meta a favor do time do Botafogo. O torcedor do Vasco tá presente em grande número. Esgotou os ingressos da parte destinada a ela aqui. A direita, atrás do gol, defendido pelo Renan. Aí o Giareta com o Dagoberto. A Guinhazú não pode deixar atacando. Veja a torcida do Vasco, à direita do seu vídeo. Lotando a parte destinada a ela. Depois os setores do meio. São todos eles mistos. E atrás do gol, à esquerda, está a torcida do Botafogo. Tá marcada a falta a favor do Vasco. Tá aí a torcida do Glorioso. A torcida do Botafogo. Também ocupando o seu espaço aqui no Maracanã. Sai jogando o Botafogo. Bola com o Thomas. Giareta. Gilberto. Recebe na direita. Adiantou pra Rodrigo Pimpão. Bill vai lá pra boca do gol. Cruzamento. Chegou o Guinhazú. Domina tenta sair jogando, mas o Willian Arão já faz o corte de cabeça entregando pro Thomas. Levou bem pra perna esquerda que é boa. Vem o Thomas. Tentou a jogada pro Pimpão. Arrumou pro Gilberto. Chega pra fazer o corte. O Cristiano. Bota o Vasco no campo de ataque. Mas foi forte. O esticão lá pro Dagoberto. Parecido com o início do primeiro... Início do jogo, né, Luiz? Acho que o Botafogo tomando iniciativa, voltando melhor que o Vasco. Um pouquinho melhor. O Vasco sempre postado, estudando o jogo, estudando o adversário. A saída do GG me surpreendeu porque acho que ele fez um primeiro tempo corretíssimo. William Arão. Aí vira o jogo à esquerda buscando o Carleto. Carleto domina. Vai fazer levantamento. Olha o Bill subindo. O Pimpão no meio do caminho caiu. Ele com o Cristiano. O Cristiano acompanhava o Pimpão. Os dois times agora reclamam com o Índio, né? Os jogadores do Botafogo querem pênalti e os do Vasco querem simulação. E o Índio deu prosa. O Índio deu prosa. O Pimpão tá se jogando a todo momento. Não pode ser encostado que ele cai, faz uma cena. Agora, Luiz, a bronca que o René Simões deu no Fernandes agora, porque ele não apareceu pro Carleto como opção pelo lado esquerdo, foi algo de realmente ser registrado. Puxou a orelha feio do garoto de 20 anos do Botafogo. Júlio dos Santos vai subindo. Quem tocou de cabeça foi o Fernandes. A bola vai espirrada a voltar com o próprio Fernandes. Tá cheio de vontade o Fernandes. Aí o Gilberto. Bola pro Marcinho. Giareta. Chegou o Rodrigo Pimpão. Tentou o drible em cima do Cristiano, perdeu. Cristiano pra Dagoberto. Dagoberto pra Cristiano. Gilberto vem na marcação. Aí o Cristiano tenta chegar até a linha de fundo. Agora tem dobrada a marcação. O William Arão conseguiu desarmar o Cristiano. E ainda pisou, evitando a saída de bola pela linha de lado. Tem sido, talvez, o jogador mais regular do Botafogo, o William Arão. Não tô falando hoje, tô falando no campeonato mesmo. Na posição de segundo volante, como queira, ele é o melhor jogador do campeonato carioca esse ano. Aí o Guinha Azul sai jogando o Vasco. Lembrando que o Botafogo tem a vantagem de dois empates. Hoje aqui, por exemplo, 0x0. Domingo que vem, qualquer empate. 0x0. 1x1. O Botafogo seria o campeão. Renan Fonseca fazendo a falta sobre o Gilberto. Luiz Antônio Silva Santos marcando a falta. Ele usa o apito-anel do Luiz Antônio Silva Santos. Você gostava do apito-anel, Ana? No meu tempo, não tinha essa moda, né? O apito não tinha nada que prendesse do dedo como esse. Por isso ser chamado de apito-anel. Tocida do Vasco faz uma espécie de corrente. Por um momento da cobrança da falta pelo Rodrigo. Chuta muito forte. É muito distante a falta. Na intermediária, praticamente. Dois jogadores na barreira, protegendo o canto direito do Renan. Autorizado vai o Rodrigo. Experimentou. O chute saiu estranho, mas desfiou nessa pequena barreira. E foi para escanteio a favor do Vasco. Segundo escanteio do Vasco no jogo. Ele não acompanhou. Talvez ele até tivesse condições de tentar uma defesa. Mas aí tem o risco do rebote, né? E vem cobrança de escanteio. A jogada trabalhada do Vasco. Luan vai subindo. Subiu para fazer o corte lá atrás do Marcelo Matos e tirou. A bola sobrou com o Serginho. Brigou o Serginho. Melhor para o Thomas. Deu um corte seco no Serginho. Outro. E aí tentou sair jogando pelo meio com o Arão. O Arão deu uma puxadinha. Ganhou do Rodrigo. Mais um chapéu. Agora Cristiano corta. A bola volta no Arão. Botou na ponta direita para o Rodrigo. Pimpão. O Pio se apresenta no meio. Bora para o Pio. Dominou. Levou para o pé direito. Baito bateu pela linha de fundo. A maior chance do Botafogo. O Bio teve consciência. Se posicionou no limite do impedimento. O Pimpão faz o passe açucarado. Ele ainda levou a sorte que o Madson escorregou quando foi da cor. Olha a bola do Pimpão. Beijo o Bio. Olha o Madson agora. Patinou escorregou. E o Bio deu uma cavadinha. Bom, o Martins Silva já sabia desde o começo que a bola não entraria. Mas se o Fernandes ia chegar a tempo ou não, ele talvez não tivesse certeza. O que dificultou a finalização dele foi o Martins Silva, Luiz. Que não caiu hora nenhuma. Ficou esperando em pé quando o jogador do Vasco escorregou. Ele não deu o bode. Esperou a finalização. O Botafogo com três toques conseguiu chegar na finalização. E uma bela oportunidade, né, Júnior? Uma oportunidade que o Botafogo tem para matar o praticamente infinito o primeiro jogo. Gilberto para o Ilharão. E que bolão! O Ilharão acabou perdendo o Cristiano Pimpão. Segundo o Bandeira, roubou com falta. Tocido o Botafogo. Está inconformada com a marcação dessa falta pelo assistente número dois. O Silbert Faria Siskim. A gente está vendo de novo, olha, como o Bio está marcando em pé. Quando eu digo marcando em pé, ele está olhando para aquele último homem. Ele sabe que ele está em condição legal, né? Mas o importante não é o último homem. Portanto, é a bola. A bola estava mais na frente. Estava mais próximo da linha de fundo do que o Bio. Portanto, a jogada foi legal. E ele tenta fazer o gol, Luiz. Ele não tenta dar no segundo pau para... Eu acho que era o Thomas que estava entrando, o Fernandes. O Fernandes. E, bom, é característico do Bio. Usou o corpo, usou a força, protegeu naquele toque final. Levou um pouquinho de azar. Aquele bate bem na bola e a bola acabou saindo. Vai subindo o Marcelo Matos. Aí, Guinhazul. Chegou para fazer o corte. O Fernandes, a bola sobe, quica. Vai lá o Bio de novo. Tentou tocar de cabeça. Nossa, fechou o Thomas. Voltou no Luan. Mas o Luiz Antônio Silva Santos está parando o jogo e marcando a falta que favorece o Vasco da Gama. Guinhazul ali vai brigando e segue sem cometer nenhuma falta no jogo. Fez 25 passes e acertou 23. Tudo bem que os passes do Guina são mais laterais. Mas é legal a gente acompanhar esses números que, às vezes, por uma falta mais forte, por uma chegada, né, num determinado jogo, fica uma imagem forte que o cara... Exato. A gente caracteriza, né, um jogador. É claro que ele é o primeiro volante. Mas o Guinhazul não tem uns 70, alguma coisa. Não tem mais de 70 quilos. Então, ele também não tem tanta força para atropelar alguém. A gente tem que levar isso em consideração. E a bola no pé dele. O jogo continua. E outra vez o Vasco com o Marcinho. Vai se movimentando o Gilberto. Ele tentou a devolução. Matos fez o corte. Sai jogando com o Thomas. Thomas para Fernandes. Levantamento para Rodrigo Pimpão. O jogo está sendo pelo Pimpão agora. Pimpão domina. Gilberto se apresenta como opção. Tentou o cruzamento. Agora explodiu no Rodrigo. E é lateral que favorece o Botafogo. Piu bom Gilberto. A gente deixou essa enquete no aplicativo. Você continua participando lá no aplicativo. Já, já a gente vai trazer o resultado, hein. Bola tocada ali no meio com o Thomas. Devolução. Tentou arrancar o Gilberto. Chegou para cortar o Cristiano. Sai jogando o Vasco. Bola com o Guinha Azul. E agora foi a vez da antecipação do Renan Fonseca. Cheio de vontade. E o Doriva agora. Se empolgou o Doriva, eu diria. Logo duas mudanças, Luiz. Daqui a pouco o Rafael Silva, atacante e Bernardo. Não é o Marcinho. Depois que ele errou o passe ali no meio. Que ele foi tentar servir. O Doriva já fez um gesto. Como quem diz, não dá. E aí fica entre o Dagoberto e o Júlio dos Santos a outra opção. Júlio dos Santos mesmo? Isso é que eu dito que ele vai tirar o Júlio hoje? Porque ele sempre tira. Hoje não deveria tirar. Não deveria. Madson tentou o cruzamento. Olha o Gilberto. Deixou passar. Chegou para fazer o corte o Gilberto. O Gilberto do Vasco deixou passar. O Gilberto do Botafogo tirou. Serginho. Marcelo Matos cortou. Bola voltou no Guinha Azul. Entregando na esquerda para Dagoberto. A bola para o Cristiano. Na esquerda. Cruzamento. Ele chegou. Desajeitado para fazer o cruzamento. O que dificultou o trabalho. Desequilibrado. Obrigado, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Sempre aqui fazendo o passe certo. Luiz. Diga lá, Galindo. Então, mudança cravada. Certo. Pule de 10. Saiu camisa 10. Massinho para a entrada do 16. Rafael Silva. E sai o camisa 11 também. Dagoberto. Portanto, ele preserva o Júlio dos Santos para a entrada do Bernardo. Ele percebeu que ele faz um ótimo jogo até agora. Jogando bem. Entrando mais. Não ficando tanto pelo lado. Obedecendo na parte tática. E o Dagoberto também, até pela parte física, né, Luiz? Que não aguentaria todos os jogos. A gente sabe que tem uma segunda final que provavelmente ele chegará em melhores condições. Luiz. Diga. Massinho saiu xingando. Não gostou. Apesar de ter cumprimentado o Doriva, saiu bastante chateado. Ok. Ninguém gosta de sair mesmo. Ainda mais num jogo de decisão. Mas o importante é que o jogador tenha consciência de que tem um sujeito ali que está trabalhando e quer fazer o melhor para todo mundo, para o time, etc e tal. Esse aqui é o legal do profissionalismo, né? O Júlio dos Santos foi desarmado. A recuperação foi do Fernandes. Brigou. O Júlio dos Santos e ganhou. Outra chegada forte. Ganhou o Carleto. Aí tocou no Thomas. Devolve. Boa bola tocada para o Fernandes. Esticou para o Bil. O Bil está sem acreditar que a bola fosse chegar. Está jogando o Vasco com o Serginho. Serginho para Guinha Azul. Guinha Azul vai dominando. Outra vez no Serginho. Serginho adianta. Entrega a bola para Bernardo. Bernardo para Júlio dos Santos. Que recebe do lado direito. Gilberto já passou na velocidade. Júlio dos Santos. Fez o cruzamento. O Rafael Silva fechou. Foi o Renan. Ele se viu obrigado a fazer isso e foi muito inteligente. Porque ele olhou para o lado e percebeu que ele tinha o Gilberto. Então o tapinha dele foi um passe com a mão. E o Vasco recuperou. Bora tocada na esquerda para o Rafael Silva. Gilberto se apresenta. Bernardo agora vai lá para a boca do gol. Bola para o Guinha Azul. Guinha Azul ajeita para o Gilberto. Tenta jogar do Gilberto. Vai levando, driblando no fundo. Cruzamento. Marcelo Matos domina. E sai jogando com o Gilberto. E veremos o Bernardo, Luiz. Numa outra função. Ele como o segundo atacante. No lugar do Massinho como camisa 10. Geralmente ele joga pela direita ou pela esquerda. Mas como ele não tem condicionamento físico. Ele não aguenta manter o ritmo o tempo inteiro. Nessa função, eu acho que é onde ele pode render mais. Porque o que o Bernardo tem de melhor é a conclusão a gol. E jogando assim ele vai se aproximar muito do Gilberto. Cresce a torcida do Vasco no Maracanã. Aí o Bernardo. Ele vai para a cobrança. Você viu ali o Guinha Azul de braços abertos. E a massa do Vasco lá atrás do gol do Renan. É o Maracanã num domingo à tarde de decisão para você. Vamos ver o que vai fazer o Bernardo. Tomou pouca distância. Vem jogada trabalhada. Até porque ele está distante do gol, né? Olha o levantamento. Para o corte do Renan Fonseca. Bola voltou no Serginho. Serginho tocando para Luan. Domina. Ficou ali de atacante. Passou o Madson. A bola é boa. Madson tentou o cruzamento. Chegou para fazer o corte de Fernandes. Escanteio para o Vasco. E vem de novo a bola pelo alto do Vasco. Que hoje não apareceu muito por falta de oportunidade mesmo. Vai lá para fazer a cobrança o Bernardo. Luan novamente vai para a segunda trave. O Rodrigo vem na primeira ou vai no meio. O Rodrigo foi no meio. O Júlio do Santos na primeira. Ele tocou e jogou à direita do Renan. Globo, a gente se liga em você. Vivo, seja 4G, faça acontecer. Júlio do Santos se antecipou. E aliás o Vasco vem revezando a bola levantada. Hora na primeira trave, hora na segunda, hora no meio. Hoje não teve tantas oportunidades, né Luiz? Pela falta de jogadas, né? De bola parada nas laterais. Essa a gente pode dizer que ele deu azar. Bernardo na esquerda para Rafael Silva. E tome ataque do Vasco de novo. Cristiano vai passar. Rafael bateu bonito. Agora passou à esquerda do Renan. Para inflamar a massa vascaína. Que isso de passou essa bola do Rafael? Olha, impressionante. Ela passa tão próximo. Você percebe que a rede até se movimenta. Impressionante também a qualidade das imagens para você. O Carleto estava tentando passar alguma mensagem para o René. Ele fez o gesto com a mão 4, mais um 4 com a outra mão na frente. Talvez ele peça para que o time faça essas duas linhas. Quando perder a bola, difícil entender aqui de cima. Mas eu acho que ele tentava passar alguma coisa para o René. Ali o Madson na cobrança do lateral. O que está acontecendo, Luiz? Diga, Correge. É que o Bill e o Luan estavam discutindo e se empurraram. E aí o assistente do lado de fora do campo avisou a Luiz Antônio Silva dos Santos que isso aconteceu. O detalhe é que o Bill e o Rodrigo já tem cartão amarelo. E, portanto, o índio deu um jeito de segurar a situação sem expulsar ninguém. Corretamente. Nós vimos pela leitura labial ele pedindo calma aos jogadores. É assim que o árbitro tem que fazer. E a postura do árbitro assistente que está aqui do lado de fora é de avisar esse tipo de problema. O Luiz Antônio Silva está muito bem no jogo. Que tem de apelido índio, né? Você costumou a chamar de índio e às vezes a gente se esquece e insiste em índio. O índio é por conta desse tempo todo, mas é Luiz Antônio Silva Santos. Olha, tem pênalti para o Palmeiras em São Paulo na decisão do Campeonato de Palmeiras. E o Santos teve um homem expulso. Olha, são imagens ao vivo. Dudu vai bater. Dudu está lá com as mãos e o garoto Dudu. Uma briga para contratá-lo. Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Saiu do Grêmio. Ele está com as mãos na cintura. Vai ser autorizado para a cobrança do pênalti. O Palmeiras pode ampliar uma vantagem. Tem diferença no saldo de gols lá. O jogo aqui seguiu. O jogo está parado. Uma falta marcada a favor do Vasco. Aquelas eram imagens ao vivo para você. Não foi cobrado ainda pelo Dudu, não. Na decisão do Paulistão, o jogo na Arena Palestra. Primeiro jogo. Domingo que vem, Vila Belmiro, a final do Campeonato Paulista. Agora tocada ali para o Guinha Azul. E o Palestra foi por conta dos hábitos do Palestra Itália de todos esses anos. Agora é a Arena Palmeiras. É um novo estádio mesmo. Júlio dos Santos. Ajeitando para o Bernardo. Rafael passa na esquerda. Bernardo experimentou o jogo de pé esquerdo sobre o gol. Aos 19 do segundo tempo. Vamos mostrar de novo imagens da Arena Palmeiras. Dudu está autorizado para fazer a cobrança do pênalti. Palmeiras está ganhando por 1 a 0. Lá dos que toma o Maracanã. Cheio, bonito. Partiu o Dudu. Bateu. No travessão. Perde a chance do segundo. É, meus amigos. Pênalti em decisão. Bateu forte. O goleiro Vladimir do Santos. O Vanderlei tem sido o titular. Mas o Vladimir entrou já tem um tempo no gol do Santos pela contusão do Vanderlei. Não saiu mais. Aqui vem Botafogo. Carleto. Tentou o cruzamento para o Bil. Chega Rodrigo. Lateral para o Botafogo na esquerda. 19, quase 20. Vamos ter a parada técnica no Maracanã. Agora. O Indy vai parar. Aos 20. Em cima da pinta. Fim. Tem parada técnica nesse momento no Maracanã. Globo, a gente se liga em você. Brahma. O sabor de ser mais. E rodando o Maracanã, a Fernanda Gentil trazendo personagens, lances e imagens para a gente. Diga, Fernanda. Luiz, daqui a exatos 500 dias começam os Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro. Ceremona de abertura aqui no Maracanã. E estou aqui com uma galera forte que vai representar o Brasil nessas Paralimpíadas. Por exemplo, o Moisés é a goleira do futebol de sete. E tosse para que time? Está meio escondido aqui, meio discreto. O Botafogo. Como é que está o jogo até agora? Está bem escondido, mas um tempo o Sars vai entrar e vai decidir o jogo com o Botafogo. Entendi, você está bem imparcial, né? O Moisés já atuou pela seleção brasileira, já disputou Paralimpíada, Parapan. Hoje o ator goleiro é o Jean, está aqui também. Qual é o seu time? Vasco. Vasco. É, vai cair no nato. Como é que está o jogo, Jean? Está tranquilo, mas empate, bem disputado. Vamos voltar e vamos meter um gol para decidir logo. Vai dar Vasco ou Botafogo? Luiz, eu aqui, mano do Tom, me despeço e eu volto com você, tomando um beijinho. Isso, voltamos com você. Valeu, Fernanda. O Tom dando um tchauzinho para o Brasil, 500 dias para os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro, futebol de sete, é para secos, mas os goleiros enxergam o palpite de Sassá. Uma opção para o Botafogo, perfeito. Está, está mandando bem? Eu acho que até está demorando e pode ser até no lugar do Bill hoje, já que ele tem um amarelo, não está jogando tão bem. Para não perder o Bill, para o seguro, o Sassá pode jogar como centroavante, o Pimpão pode jogar também como centroavante. Eu colocaria o Sassá no lugar do Bill. Luiz, eu acho que caiu para o Botafogo do céu, né? Essa parada técnica para o René dar uma rearrumada no time, né? Porque, na verdade, o Vasco, depois dos 15 minutos, começou a tomar conta do jogo. Com o Júnior e a conversa do René Simões no tempo técnico, foi quase que particular com o William Arão pedindo para esse jogador chegar mais no ataque. E o Arão dando uma justificativa de que está difícil a marcação ao meio-campo do Vasco e por isso não tem subido tanto. Eu acho que fica difícil demais a pressão que o Arão tem nesse jogo, com tanta marcação, ele se apresentar também na frente. O jogo está difícil, está disputado. Ele sempre é esse homem surpresa, mas nem todo jogo ele vai conseguir fazer isso. Júlio dos Santos tentou o toquezinho para o Mattson, botou na frente com velocidade, vai chegando o Marcelo Mattson na cobertura, veio bem o Giareta, levanta para Bill, Bill domina, Serginho tomou a bola do Bill, já fez o giro o Serginho, faz a bola chegar ao Bernardo. Júlio dos Santos, de presente no meio, e o Thomas recebeu mais um chapéu no jogo hoje aqui, agora do Thomas. Enquanto lá para o Renan. Vai sair jogando o goleiro do Botafogo. Rodrigo Pimpão subiu com o Rodrigo, consciente, tocou para o Cristiano. Cristiano para Rafael Silva. Rodrigo, tentou em profundidade, vamos ver o que vai acontecer nessa bola longa para o Cristiano. Chegou fazendo domínio na ponta esquerda, ganhou, mas a bola saiu pela linha de fundo, está marcado o tiro de Mertan. Globo, a gente se liga em você. Itaú, suas escolhas, isso muda o mundo. Está bonito o Maracanã. Eu me atrevo a dizer que passamos de 40 mil pessoas hoje aqui no Maracanã. 33 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. Está num clima bem legal, energia sobrando nesse domingão à tarde, no clima de decisão. Domingo que vem o jogo que vai coroar o campeão carioca de 2015. O Vasco buscando seu vigésimo terceiro título e o Botafogo buscando seu vigésimo primeiro título de campeonato estadual. Vai lá o Cristiano para fazer a cobrança do lateral. Maracanã dá a falta aqui e o Azul se prepara para fazer a cobrança. Maracanã dá a falta aqui e o Azul se prepara para fazer a cobrança do Vasco para fazer a cobrança do Vasco para fazer a cobrança do Vasco. Júlio dos Santos foi desarmado. Serginho. Pio protegeu. Aí botou para o Rodrigo Pimpão. Tocou atrás para Gilberto, mas Rafael Silva acabou de entrar. Está cheio de gás. Voltou, ganhou. Tocou no Bernardo. Vai chegando o Guinha Azul. Guinha Azul briga. Gilberto passa pela bola. Marcelo Matos recua lá para o Renan. Renan faz aquela ligada lá para o ataque buscando o Pio. Subiu o Luan. Bola cai no Madson. Serginho de novo no Madson. Aí o Madson já enganou a marcação do Fernandes. Tentou a bola para o Bernardo. Renan Fonseca atirou. Vai brigar o Cristiano. Bola espirra. Vai no meio. Chega para mais um chapéu, Rafael Silva. Se jogou a chapelaria. Gilberto está no chão. Falta sobre ele. Rafael Silva foi por baixo. Falta. Cartão, Arnaldo César Coelho. Bem aplicado o cartão. Você vai vendo a repetição. Que ele veio por baixo de um carrinho perigoso. E o critério do arco desde o início do jogo é esse. Carrinho perigoso e cartão amarelo. Está muito bem até agora o Luiz Antônio. Mais uma vez aí o carrinho do Rafael Silva. Ele desliza e realmente está com o pé levantado. Como disse o Arnaldo. Acertando o tornozelo direito do Gilberto. O que vai se levantar. Agora Luiz, terminando o empate hoje. Tira qualquer possibilidade de pênalti para o segundo jogo. É isso. É isso mesmo. Fica mais fácil talvez até para... Eu também tive dificuldade para entender o regulamento. Quer dizer que sendo empate. Não tem possibilidade de pênalti para o segundo jogo. Não tem porque se houver um empate no outro jogo. O Botafogo é campeão estadual. Perfeito. Foram nove faltas cometidas pelo Vasco. E 17 pelo Botafogo no jogo. O número do Vasco, digamos, para os nossos padrões é aceitável. Mas eu sou um sonhador. Ainda acredito que vamos chegar naqueles números ingleses. Total de faltas nove. Cinco do Manchester e quatro do Arsenal. Quem sabe. René Simões conversando lá com Chico Santos. O que é isso, Rodrigo? Se Rodrigo, meu. Deu um biliscão no Bil. Lateral lá na direita para o Botafogo. E olha, vai ter mexida no Botafogo, hein? Alisson. É zagueiro. Tem um cartão para o Gilberto agora. A gente estava passando pelo Alisson. E aí, eu estou de olho aqui. O Gilberto falou alguma coisa. Demorou para bater o lateral. E o Luiz Antônio Silva Santos puniu o número quatro do Botafogo com o cartão amarelo. O René deve passar o Giareta para o meio. É exatamente isso, Juninho. Pelo que eu percebi da conversa do René com o Alisson foi isso. Para deixar o meio campo com mais força física. Não ser envolvido pelo Vasco e segurar o resultado no primeiro jogo. Essa é a ideia provavelmente do René. Deve passar para o meio. Tirando um dos volantes. Pois é. Tirar o Matos ou o Arão. Acho que é o Fernandes, talvez. Fernandes. Levantamento para o Rafael Silva. Subiu o Renan Fonseca. Tirou. Boa na volta. Gilberto foi na dividida. E o Juiz marcou falta sobre o Gilberto. Quando ele subiu. O Arão não gostou nada da marcação da falta. Vamos ver se o Arão faz a falta. Isso pode, Arnaldo. Houve um choque normal. Os dois estavam protegendo para encontrar a bola. Os dois olhando a bola. Não houve a falta. Do Willi Arão no Gilberto. Olha, o Renan, de novo, a falta é distante. O Renan tem colocado um ou, no máximo, dois homens para o chute forte. Quando a falta se aproximar da área, provavelmente ele vai fazer barreira. Vamos ver agora. Agora, dois. Ele está orientando lá o posicionamento dos dois homens. Agora chegando mais gente. E a falta que favorece o time do Vasco. Bernardo para fazer a cobrança. 29 metros e meio. Bernardo vai para a bola. E Renan está no canto esquerdo. Bernardo entrou agora em a pouco no jogo. Pé direito. Explodiu na barreira. Voltou para o Bernardo. Guinha azul. Ali atrás faz a bola chegar ao Rodrigo. 27 minutos do segundo tempo. O Rodrigo levantando para Rafael Silva. Giareta foi. Rafael Silva. Partiu, foi até o fundo. E entregou para o Madson. De novo no Rafael. Vamos ver o que vai fazer o Rafael Silva. Passou entre dois. Tentou passar entre dois. Perdeu para o Fernandes. Fernandes chutou contra o corpo do Rafael Silva e o Doriva. Categoria do Doriva. Lembrando os tempos, Luiz. Lembrando os tempos. Vai, Doriva. Domina bonito. Ele e René Simões, Luiz. Um pouquinho de história. Estiveram na mesma Copa do Mundo. Falaram sobre isso na França em 98. Verdade. O Doriva com a seleção brasileira e o René com a Jamaica. Levou a Jamaica pela primeira vez a uma Copa do Mundo. Já, já, Tales no Vasco. Roubada de bola do Júlio Santos. Vai sair jogando o Serginho. Foi Marcelo Matos. Dominou. Entregou para o Willian Arão. Na direita, Rodrigo Pimpão. Chegou Bernardo na marcação. Pimpão entrega mais à frente para o Gilberto. Só tem o Bil na área. Gilberto ficou com dificuldade para fazer o cruzamento. E arrumou o lateral para o Botafogo. Aí, o Tales conversando com o Doriva. Vai, portanto, botar um homem mais de área. O Tales vai entrar daqui a pouquinho. Que estilo, hein, rapaz? Fez o cabelo. Tem uma barbicha de milímetros. Dá um trabalho. E a recuperação do Vasco de novo. Guiazul tentou sair jogando. Perdeu. Mas houve o toque segundo Luiz Antônio Silva Santos. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen. Últimos dias de abril. Inflação zero. Aproveite. Vai ter modificação no Vasco da Gama. Está aí o Tales prontinho para entrar. O Felipe Bennett. Está ali apontando. A substituição. Fala, Galindo. Agora sim, saída do Júlio dos Santos. Já um pouco mais cansado. E a tentativa do Vasco. Já que não interessa o empate, né? Precisa reverter essa vantagem que o Botafogo tem de jogar por dois empates. E o Tales está aí. Podem ver o jogo, Luiz. Do Júlio dos Santos. Jogou muito bem. Você chamava atenção no primeiro tempo. Entrando mais, participando. Tocou muitas vezes na bola hoje. Fez um belíssimo jogo, sim. Agora o Rafael Silva passa para a direita. O Bernardo na esquerda. E é um 4-4-2. Diferente daquele que vimos no Brasil. Provavelmente duas linhas de quatro com dois atacantes. Deve ser essa a ideia do Dorico. Luan. Vamos ver a chegada do Tales. A primeira dele no jogo foi desarmado. Carleto tirou. Volta no Mattson. Se enrolou. Perdeu para o Bil. O Bil domina. Pimpão está lá no alto do vídeo. O Bil tentou fazer o giro. As pernas já não respondem mais. E aí você vê lá no banco os jogadores que saíram. Inclusive o Dagoberto. E o Marcinho acompanhando todos ali juntos. O desenrolar do jogo. Serginho. Rapaz. Justiça marcou a falta em cima do Fernandes. Vamos ver se foi. E aí, Arnaldo. Houve a falta. Se empurrou. Ele por baixo foi até legal. Mas por cima empurrou. Está aí o René Simões. Um jeito de tenso. Vem o Rodrigo Pimpão. O Botafogo jogando por dois empates. E vem para o ataque. Bora de Arão. Arrumou para Fernandes. Bateu. Explodiu no Bil. Vai sobrar com o Carleto. Carleto domina. Thomas. Bil. Pimpão. Bora. Vai sobrar para ele. Rodrigo Pimpão. Globo. A gente se liga em você. Johnson e Johnson. Johnson e Johnson. Listerine zero. Mais suave. Zero álcool. A reação do René Simões. Ele desistiu da alteração, viu, Luiz? Pelo fato de ter o Doriva colocado o Thales, né? Quer dizer, ele desistiu da alteração de colocar o Alisson no jogo. Porque aí a marcação fica encaixada. Ele fica na dúvida, né? Aquela coisa, colocar um zagueiro também no jogo como esse. Até ele esquentar, ele está próximo. Ele que defende, sempre próximo ao seu goleiro. E ele corre esse risco, né? De ele demorar um pouco e uma bola nas costas. Ele não está quente no jogo ainda. E acabar levando um gol. Então ele está nessa dúvida se passa o Jareta para o meio. E agora Luan. Por trás do Bil. O Luiz Antônio Silva Santos entendeu que foi normal a chegada do Luan. E o Vasco saiu jogando. Mas Marcelo Matos com o peito. Ajeita para Arão. Arão faz o passe na ponta direita para Rodrigo Pimpão. Pimpão protege. Vai para cima da marcação do Cristiano. Gilberto se apresentou. Ele entregou no meio o toquinho. Vai sair o Gilberto na cara do gol. Martins Silva! Gilberto de calcaivar para o Fernandes. Atrás era, na verdade, para o Thomas. O Martins Silva ficou com ela. É impressionante a frieza do Martins Silva. Olha a bola para o Gilberto. Ele escapa. O Martins Silva fica ali cara a cara. E depois o toque de calcanhar do Gilberto. Buscando o Thomas. De novo. Olha, sem querer, triblou o Rodrigo. E foi, sei lá, ajeitar com a coxa. E depois o calcanhar e o Martins Silva acabou ficando com a bola. Que grande defesa, hein? Ele estava ligado no jogo. E o que você fala, Júnior. Ele não cai. Ele espera até o último minuto a definição. Olha quem está com a bola. Cai jogando o Vasco com o Luan. Trinta e dois minutos. Segundo tempo no Maracanã. Segue zero a zero. Os últimos domingos de Maracanã extremamente econômicos com os gols, né? Levantamento lá para o Bernardo. Acompanha o Gilberto. Domina, fez o giro. Entregando para William Arão. Tentou a ligação para o Pimpão. Foi muito forte. Mas faltou pouco. O lateral que favorece o Guinha Azul, que vai lá para a cobrança. E como eu disse no início da transmissão, Luiz, o Botafogo fez gol em todas as partidas da temporada até agora. Esse seria o primeiro com zero no placar para o Alvinegro. Bola com o Guinha Azul. Mas a bola chegar ao Cristiano. Gilberto. Girou. Entregou no Guinha Azul. Serginho. Bola para Bernardo. Domina bem. Traz para a perna esquerda. Gilberto está pedindo. Está se movimentando. Ele tentou para o Tales. Giareta rasga. Tira de lá. Aí vai o Rodrigo. Ele e o Bil. Rodrigo recuando para o Martins Silva. Não pode defender com as mãos. Despachou para o Madson. Madson tentou o toque. Bate no Carleto. Bate no Madson. Lateral é para o Botafogo. 34 minutos. Fernandes. Outra vez no Carleto. Se apresenta mais atrás aqui o Thomas. Ele tentou o levantamento para o Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão com o Cristiano. E agora ficou com o Martins Silva. Cângras agora no Pimpão. Nós temos o resultado da nossa enquete que ficou no aplicativo Globo. Sassar, hein? Daqui a pouco vem aí sassar no Botafogo. O aplicativo Globo deixou a pergunta quem tem mais qualidade técnica. Gilberto centroavante do Vasco ou Bil? Gilberto com 73%. Bil com 27%. O resultado da enquete do aplicativo Globo. Júnior e o Juninho tiveram a concordância da maioria daqueles que participaram da nossa enquete. Está aí o Sassar conversando com o René. E agora a vez do Bernardo levantado para Rafael Silva. Renan Fonseca sofreu inclusive a falta. Não sei, Luiz. Se ele vai tirar o Pimpão em função das câimbras, né? Mas na verdade ele poderia tirar o Bil. Que já vem com problema desde a outra partida. Já caiu umas duas ou três vezes ali. E ele teria, até em função do Vasco ter que sair um pouco mais, dois jogadores de extrema velocidade. Que é o Sassar e o Pimpão pela direita. Exato. O Pimpão merece os parabéns. Ótima partida mais uma vez. Voltou bem para o segundo tempo. Que isso é surpreendente, né? Ele não começou tão bem o jogo. Poderia sim terminar com o Pimpão no centroavante. E o Sassar vai, Luiz. Olha o Sassar. O Luiz Antônio Silva Santos marcou falta do Sassar. E nós vimos que o Rodrigo Pimpão percorreu oito quilômetros e meio no jogo. E às vezes, Luiz, o treinador por não fazer sempre essa substituição, dificilmente ele tira o Bil. Ele não está percebendo a queda de rendimento do Bil. Claro que é um centroavante. Ele pode estar apostando nisso também. Mas o jogador ter saído nesse jogo, mesmo que faça o gol e dê a vitória, o Botafogo era o Bil. Saiu o público no Maracanã, Luiz. A bola vai saindo lá pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o Botafogo. Está aí, olha. Público presente. 45.488. A gente está com a imagem do placar, viu, Galindo? Não estou roubando a vossa informação, né? E vimos também a renda. E o público pagante foi de 39.379. É isso, Galindo? Isso. Confirmado, Luiz. Portanto, 45.488 presentes aqui no Maracanã. Bernardo. Jogada para Gilberto. Marcado pelo Giareta. Caiu o Giareta. E o Giareta ficou ali dos braços abertos, entendendo que não fez, está inconformado. Não fiz falta, seu Júlio. Tipo da falta infantil. É só cercar. Cercar é o seguinte, você não vai na bola. Ou cercar galinha. Ele não. Ele já chegou empurrando. Falta bem marcada. A bola do César com ele. Cercar galinha. Difícil. Ela escarra. Vai lá o Bernardo para a cobrança da falta. A jogada do Vasco pelo alto, repito, é sempre muito forte. O Luan. E o Rodrigo junto do Santos saiu, né? Levantamento. Olha o Tali. Saiu o Ranan. Bola voltou no Serginho. Conseguiu tocar de cabeça. Agora quem apara é Giareta. Bola volta no Serginho. Mais atrás para Guinha Azul. Guinha Azul tentou para o Madson. Bola perigosa do Guinha Azul. Biu. Protege. Trabalha com o Arão. Arão vira o jogo na esquerda. Quem chega para fazer o domínio é o Thomas. Tentou o drible. Bernardo pressionou. Serginho ganhou. O Vasco tenta sair com velocidade. Ficou difícil. O Botafogo marcou um pouquinho ali na saída de bola. Luan. Em profundidade agora buscando o Madson. Madson vai na verão. Ele corre muito. Agora não deu. É só tiro de meta. Câmera 360 para você. As novidades da Globo. Olha. Jogada do Biu. A grande chance do jogo. Ele deu um totózinho. Uma cavadinha. Olha o Martins Silva. Como destacou o Júnior. Ficou de frente. Quer dizer. Não se atirou. O que dificulta muito. Diminui o ângulo. Impressionante o toquezinho. Como o Martins Silva foi decisivo mesmo. Para evitar o gol. Mesmo não tendo tocado na bola. São alguns goleiros que não se atiram. Os caras botam o peito na frente do atacante. Mas não se decidem antes do atacante. Renan Fonseca. Rasca. Joga a bola para a lateral. 38 minutos. Estamos caminhando para a parte final do primeiro jogo da decisão. Domingo que vem. Vai ser domingo. Dia de grito de é campeão. E claro. Você vai curtir na Globo. Madson arremessando. Vai lá o Tales agora. Subiu o Giareta. A bola volta. Gilberto. Tales. Gilberto dominou. Ficou estranha a jogada. O Gilberto levou a melhor. Foi para a área. Marcelo Matos. Chega na rebarba e sai jogando para o Botafogo. Marcelo faz uma grande partida hoje. Marcelo que no jogo contra o Fluminense saiu. Estepa. Virada errada do Carleto. O Bernardo recebeu. Levou para o pé direito. Ficou no chão. William Arão na dividida. A bola ficou no Matos. Sai jogando o time do Botafogo. E agora a falta do Tales em cima do Matos. Para a irritação total da Cinto Vasco. Que queria a falta no outro lance. O Arnaldo explica tudo para a gente. O que pode e o que não pode, Arnaldo. Aí houve a falta. Com razão. O Juiz marcou. E depois deu o cartão amarelo para a reclamação. E na jogada anterior. Aí também não houve falta. Foi tipo o lance na bola. E o que aconteceu foi antes. O Bernardo cavou uma... Esse lance aí. O Bernardo cavou uma falta que não houve. E o Juiz não foi na onda. E a falta já foi cobrada do Giareta na ponta esquerda para o Fernandes. Se vira o Madson. Outra partida intensa do lateral direito do Vasco. Aí você viu o Fernandes. Dezenove anos apenas. Veio do futsaldo do Botafogo. Veja aí o Carleto recebendo. Trabalhando mais atrás. Quem domina é o Fernandes. Fernandes. Levantamento. O Ilharão. Recebeu. Bateu no travessão. Lance igualzinho o gol contra o Fluminense. Exatamente. Gilberto cruzamento. A bola vai sobrar com o Ilharão. Dominou. Escapou um pouco para o chute. Ele botou para o Sassá. Foi no fundo. Bateu cruzado. Trabalhando à esquerda do gol do Martins Silva. Que tinha dado um passo para dentro e teve que voltar. Incrível. Incrível o lance do Ilharão. Mas que semelhança. Pode ser, Luiz. Que seja treinado. Não. Isso. Sem dúvida. A bola pode ser que seja ensaiada. Porque ela sai do lateral. Ele entra em diagonal como ele recebeu agora. Então a bola quando chega no pé do companheiro. Que recebe a bola lateral. Ele começa a entrar em diagonal. E aí ele bateu o cruzado perfeito. Levou o Azar a bater no travessão. Quando dá para chegar, ele chega. Ele vem por trás da defesa, Luiz. Então você não tem uma marcação. Porque a jogada sai invertida nessa diagonal. E ele sai distante, né, Júnior? O cara que está acompanhando ele lá. Que tem que estar ligado. Não dá tempo. Não dá tempo. O mais impressionante é que ele domina com a perna. E ele bate com a outra. Na mesma velocidade com o mesmo equilíbrio. E agora a falta cometida ali pelo Sassá. O Cristiano tem pressa para fazer a cobrança. Os internautas que participam das nossas transmissões. O Fala, torcedor do segundo tempo. Bota aí para a gente. Vamos saber qual é a indagação. A pergunta qual das duas equipes está mais preparada para o Brasileirão. Valeu, Thiago. De Vespasiano, Minas Gerais. Aqui vem o Vasco com o Bernardo. Agora a volta no Guinha Azul. Já, já, Júnior e Juninho dizem. Entram aqui na conversa com os nossos internautas. Serginho, Renan, Globo. A gente se liga em você. Magazine Luiza. Smartphones, Smart TVs, tablets para qualquer bolso. Carleto. O passe é para o Sassá. Chegou o Cristiano e meio que furou. Sei não se ele não tocou na bola, viu. O Sassá está dizendo. Não, seu juiz. O cara tocou na bola. Aí o juiz falou. O bandeirinha está aí. É dois metros do lance. Não é possível que ele não viu. Bom, gente. Time preparado para brasileiro. É, claro. E vou vendo aqui os dois da decisão. Júnior, o que você pensa a respeito? Luiz, o campeonato brasileiro é muito mais pegado do que é o campeonato carioca. O campeonato carioca você não pode pegar como parâmetro para você jogar o campeonato brasileiro. Será que tocou, Luiz? Então, que difícil. O abacaxi é do Analdo mesmo. Não, mas o movimento que ele faz na cabeça seria para jogar ela para trás, né. Para dar continuidade à trajetória, né, Arnaldo? Mas não tocou, não. O Analdo está decidido hoje, rapaz. Sempre, sempre, né, Arnaldo? É, verdade. Dos maiores de todos os tempos da arbitragem brasileira. É nosso, é do time da Globo. Gilberto com o Renan. A bola vai sobrar com o Diego Giareta. Ele faz o passe na ponta direita. Vai chegando o Sassá. Já apareceu o resultado 0x0 o Atlético e Caldense. Impressionante. Oito jogos seguidos sem sofrer gol a veterana. A Caldense de Poços de Caldas. Juninho, preparado, mais bem preparado para o brasileiro. O Botafogo está pronto. Vai jogar uma Série B que tem um nível técnico inferior. Ele preparou uma equipe para isso. Ele tem jogadores que já jogaram a segunda divisão e com sucesso, que conhecem muito bem essa competição. O Botafogo com o elenco que tem, o futebol que apresenta. É o favorito da Série B. Sassá. Agora como um ponta direita. Na linha de fundo. Sassá encostou o Gilberto. Tentou fazer o giro em cima do Rafael Silva. Marcação dobrada. Muita briga pela bola. Sassá quase que ficou. Agora ficou com ela. Tentou o drible. Perdeu. A bola vai sobrar do lado esquerdo. E o Vasco sai jogando. Rafael Silva trabalhando no meio com o Serginho. Serginho tenta botar velocidade. O Serginho botou lá na esquerda para o Gilberto. Antecipação do Renan Fonseca. Tem pressa o Botafogo. A defesa do Vasco ficou meio desarrumada. Gilberto recebeu. Tentou a jogada para o Sassá. Olha o Bill. Cruzamento. A bola passa na cara do Martins Silva. E vai pela linha de fundo. Estava desarrumado. O Vasco quando ele saiu para o contra. Por isso o Botafogo teve pressa. Bom, quem chamou pode. Vai lá. Três minutos de acréscimo para o segundo tempo. Falando de campeonato brasileiro. O Vasco estreia em São Januário. No dia 10 de maio contra o Goiás. Luiz. E precisa de contratação. Só para completar a pergunta, Luiz. O Botafogo está pronto para a Série B. O Vasco para almejar uma bela campanha. Chegar bem entre os primeiros. Precisa sim se reforçar no meio e no ataque pelo menos. E o Botafogo. Oi, Luiz. Só sobre contratação. Daniel Carvalho vai ser anunciado. Vai assinar contrato essa semana com o Botafogo. Daniel Carvalho que teve grandes momentos. Mas depois se perdeu com o peso. Chegou a admitir que tomava 8 litros de refrigerante por dia. Por isso não conseguia controlar o peso. Mas foi um jogador já de seleção brasileira. Nós vamos ter mais um cartão aí agora. Para o Marcelo Matos por reclamação. Eu lembro que o Botafogo estreia na Série B contra o Paysandu em Belém. Mas quarta-feira tem o Capivariano. Quarta-noite pela Copa do Brasil. Capivariano. Cheia da cidade de Capivari. Pertinho de Campinas em São Paulo. Quem joga lá é o Amaral. Aquele volante que jogou no Vasco. No Corinthians. No Palmeiras. Na seleção brasileira. E que salvou na última rodada do rebaixamento. Vai lá para fazer a cobrança Bernardo. Rodrigo. Vai lá para a tentativa da jogada pelo alto. Luan também os dois mais fortes. E agora tem o Tales que também cabecega bem. Veja o levantamento. A bala vai passando. Olha o gol. 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 Do Vasco. Rafael Silva. Aos 46 do segundo tempo. Explode a nação vascaína no Maracanã e em todo o Brasil. A cobrança do Bernardo. Ela passa por todo o mundo. E como um foguete. Rafael Silva aparece. Ela quica no gramado. Rafael pega no ar de canhota. Finalização. Com muita categoria. Para estufar a rede do Botafogo. Desfaz a vantagem botafoguense para o segundo jogo. Rafael Silva. Um para o Vasco. Zero para o Botafogo. Vibra a torcida vascaína. No fimzinho sai o gol do Vasco. Júnior. Eu acho que talvez o único erro de concentração que o Botafogo teve durante todas as bolas paradas, Luiz. Foi exatamente agora. A bola passa de um monte de gente ali na frente. E o Rafael com grande oportunismo, sem problema nenhum, colocou dentro. E na verdade, Luiz, quando se bate uma falta assim, ele tentou bater no segundo pau. Ele erra. Ele erra a batida. O Rafael acompanha bem a conclusão. É perfeita. Vitória justa do Vasco. E a bola não tocou em ninguém. E no momento da cobrança, o Rafael estava em posição legal. Quarto gol do Rafael Silva em 13 jogos. Luiz, ele que foi campeão paulista no ano passado junto com o Doriva. Luiz Antônio Silva Santos apita. Fim de papo no Maracanã. A imensa torcida vascaína comemora. Um gol no finzinho de Rafael Silva. Deixa o Vasco com a vantagem do empate. Aliás, não há mais vantagem agora. O Vasco tem a vantagem por conta dos resultados nas duas finais. Se o Botafogo vencer por 1x0 mesmo, tendo melhor campanha, ele não leva vantagem nenhuma. Se o Botafogo vencer 1x0, 2x1, domingo que vem, a gente vai para os pênaltis. Vasco, 1x0. O gol. Você vai rever aí. Bernardo. Olha a arrancada do Rafael. A bola quica não toque em ninguém. E ele chapa de pé esquerdo. Bonito. Para o fundo do gol do Botafogo e foi para os braços da galera. E aí é o seguinte, né? Voltou a polêmica. Eu estou de olho aqui. Assim que os jogadores chegarem, os nossos repórteres têm a prerrogativa, evidentemente. Mas semana passada, aquela história de cartão ou não para o Gilberto, que a comissão de arbitragem do Rio de Janeiro orientou para que não houvesse cartão para quem sobe na escadinha. Então não teve cartão para o Rafael Silva. Pelo gol, evidentemente que não, né? Pois o Arnaldo fala. Diga lá. Aqui com o Diego Jareta, zagueiro do Botafogo. Houve muita tensão durante toda a partida com as bolas paradas do Vasco. E no último minuto, na única chance que eles tiveram um pouco mais soltos, eles conseguiram fazer o gol. Foi uma desatenção do Botafogo. Sem dúvida, né? No último lance, né? Nós defendemos bem o jogo todo. E tivemos muita chance de fazer o gol, né? E não fizemos. Mas isso é clássico. A gente sabe disso. Muitas vezes a gente joga bem, não faz os gols. E numa bola que você erra. Então seja, jogamos bem 89 minutos, 90 minutos. Aí 92, é uma bola que eles bateram errada, né? Uma bola horrível. Ela quicou na nossa área. Coisa que, né? Isso não devia acontecer. E o cara ficou livre lá e fez o gol. Mas acontece. Agora tudo bem. Agora o jogo de volta. Vamos fazer 1x0, 2x0 e vamos fazer que nem o Fluminense. Vamos ter que decidir no jogo normal para tentar ganhar o jogo e ser campeão. Ou então levar para os pênaltis. Mas sem problema. Tomamos o gol. É uma grande equipe. Sabíamos que era esse o problema deles. Mas enfim, agora temos força para domingo que vem reverter essa situação. Obrigado, Jareta. Galindo. Vamos começar com o herói do jogo. No apagar das luzes, o Rafael Silva que perdeu durante a semana a vaga no time titular para o Dagoberto. Mais experiente. Mas entrou com mais fôlego. Essa jogada do gol é ensaiada ou foi um acaso? Você foi esperto ali. Foi na velocidade, Rafael. Acho que a bola parada foi um dos pontos fortes da gente. A gente fez bastante gol de bola parada. Ah, cabelinho bom! Mas temos estejado pelo Dagoberto por essa cabeleira aqui. É, temos que manter o foco. Que ainda não ganhamos nada. Tem uma segunda partida ainda. Pois então, vocês tiraram a vantagem do Botafogo. Projetar a segunda partida, Rafael. É, eu acho que a gente não pode se acomodar no resultado. Temos que partir para cima na segunda partida. Vamos ver o que o Doria vai ter para falar na semana, hein? Correge? Alguém para ir? Olha, eu vou tentar pegar o último jogador do Botafogo que já está aqui no túnel, meio escuro. Galindo, é o Bil. Vamos tentar ouvir um pouquinho o Bil. Estamos sem imagem dele, mas vamos ouvir. Acontece. Eu acho que a gente buscou até o último final. Felizmente tomamos esse gol aí que não é esperado. Não pode tomar um gol, a bola passar no chão. Mas a gente está vivo aí no campeonato. Bom, o Bil achando que o Botafogo está vivíssimo no campeonato apesar da derrota, Galindo. Dagoberto, qual o tamanho dessa vantagem agora? Faltando a segunda parte, segunda metade dessa decisão. Mais 90 minutos pela frente. Bom, acho que fomos coroados no final mais uma vez pelo que fizemos. dentro de campo, buscamos. O jogo o tempo todo, a equipe do Botafogo é uma bela equipe, muito bem montada. Mas trabalhamos, falamos o quanto ia ser difícil e o quanto nós tínhamos que se superar dentro de campo. E parabenizar o Rafa, um menino excepcional. Acho que o elenco, acima de tudo, fez por merecer. Mas tem mais 90 e pezinho no chão. Ok, Dagoberto, Luiz Roberto. Muito bem, Galindo. Bom, o cabelinho do Rafa, sinceramente, tem que caprichar um pouquinho mais. Mas agora, é claro que a gente tá descontrando. Por sinal, tá linda a festa da torcida do Vasco agora no Maracanã, olha. Olha que linda a festa. Pra homenagear a grande torcida do Vasco. Gol na câmera, 360. Cobrança do Bernardo, a bola passa. Olha o Rafael como ele chegou. Chapa no ar. Chapa no ar, bonito. É difícil demais. É um lance difícil, porque a bola quica, ele conclui muito bem a jogada. A falta sai errada, até o Giareta percebe nisso, né? O Bernardo não pega bem. Mas, no geral, claro, o Botafogo criou. Não tem nada definido. Mas eu acho que o Vasco não desiste. Esse time tem essa característica. Com isso, 46 de segundo tempo, cria uma chance, vai e vence o jogo. Luiz. Tá linda a festa, realmente, da torcida do Vasco. Diga, Galindo. Conversar com o Bernardo. Você mandou aquela falta ali. Me pareceu no início que não foi da maneira como você imaginou. Que foi mais baixa. Mas aí pegou todo mundo de surpresa. Explica o lance na tua visão. É, eu não peguei bem na bola, né? Mas, graças a Deus, é uma bola onde todos pensam que eu vou jogar na frente do gol, né? Então, passou por todo mundo. Passou da bola. E o Ralf, esperto, conseguiu chegar no segundo pau e fazer o gol. Um errado que deu certo. É verdade. Ainda bem que o pezinho estava calibrado hoje. Aí a explicação do Bernardo, Luiz. Muito bem. A gente tá vendo mais uma vez o gol, como o Giareta destacou, né? Ficou um buraco ali. Isso é uma desatenção, mas o que vale é que houve a falta. O Bernardo bateu. O Rafael Silva mandou pro fundo da rede. Gol que dá ao Vasco a vantagem de jogar no próximo domingo pelo empate. Rafael foi muito criticado no começo, jogando de centroavante. Mas é lado dele, do campo, que é dele. Domingo que vem tem a decisão, tem grito de campeão. Tá chegando o Faustão! Ou traça informações no Globo Esporte.com Globo, a gente se liga em você!